Navegando Era um dia perfeito para um passeio no parque Barco! E um dia perfeito para barcos à vela Não tão rápido, Caillou! Oi, esse é meu barco! Legal, não acha? Caillou não queria devolver o barco Ele gostaria de ter um grande barco como aquele para flutuar no lago Eu quero um barco como aquele Você está cheio de barcos bonitos lá em casa, vamos! É hora de lançar a frota, Capitão! Qual é o problema, Caillou? Barcos de plástico são para bebês! Eu quero um barco grande como aquele do lago Entre! Podemos ir até o lago e ficar vindo os barcos, mãe? Nós vamos em um lugar muito melhor Você e a Rose vão passar o dia com o vovô e a vovó Onde está o vovô? Oi, Caillou! Estou aqui embaixo tentando arrumar um espaço para minha nova bancada Você gostaria de me ajudar, Caillou? O que é isso? É a velha piscina de plástico de seu pai Com um pequeno conserto, isso aqui vai ficar ótimo para você e Rose O que tem aqui dentro, vovô? Tudo quanto é tipo de coisa Acho que até ossos de dinossauros Aposto que isso aqui ainda serve para alguma coisa Um barco! Oh, meu velho barco! Seu pai me ajudou a construir quando ele era um pouco maior que você É igual aqueles que eu vi no lago Vamos pôr ele na água Está muito ruim para usar, Caillou Eu não sei se ele vai navegar Por favor, vovô! Eu quero velejar agora Bom, eu construí ele para isso Eu acho que nós podemos tentar Está funcionando Tudo bem Todo marinheiro tem seus contratempos Mas se nós consertarmos esse barco Ele vai ficar como o novo Caillou e o avô passaram a tarde toda consertando o barco Por que você não pinta um C de Caillou? Está perfeito Agora vamos para o lago Ainda não podemos navegar, Caillou Temos que esperar a tinta secar Caillou pensou que a pintura não iria secar nunca Já está seca? Eu acho que agora já secou, Caillou Opa! Agora vamos fazer o nosso próprio lago Vamos? Caillou fazendeiro E agora, mamãe? Caillou está ajudando sua mãe a fazer seu prato predileto Panquecas Temos que colocar um ovo Eu vou pegar, mamãe Eu não estou vendo nenhum ovo Oh oh, parece que estamos sem ovos Eu não posso fazer panquecas sem ovos Isso era muito azar Caillou estava esperando por aquelas panquecas Não vai ter panquecas? Não vai ter panquecas? Quer panqueca? Vamos comprar ovos, papai Boa ideia, Caillou Eu volto com uma dúzia de ovos num instante Já que precisamos de apenas um ovo Podemos pedir emprestado para o Sr. Rinko Por que você não vai até lá, Caillou? Como vai, Caillou? Pode me arranjar um ovo? É claro! Ele vem direto da fazenda Caillou nunca havia visto um ovo caipira antes Já esteve numa fazenda, Caillou? Gostaria de visitar uma? Claro! Parece que esse vai ser um dia de sorte para Caillou Ele vai comer as suas panquecas E quem sabe fazer um passeio até uma fazenda É muito gentil da sua parte levar o Caillou para a fazenda da sua irmã, Sr. Rinko Não tem problema, minha irmã não dispensa uma ajuda extra por lá Termine de comer suas panquecas, Caillou Está na hora de ir Pronto! Está pronto para ser fazendeiro por um dia, Caillou? Era aqui que eu morava quando era garotinho Caillou tinha uma certa dificuldade em imaginar o Sr. Rinko, garotinho Oi, maninha Olá, Polly Quem está aí com você? Ele é o meu vizinho Caillou Ele veio aqui para te ajudar e ser fazendeiro por um dia Prazer em conhecê-lo, fazendeiro Caillou Eu sou a irmã mais velha do Sr. Rinko Maninha, você me sujou todo de farinha Mas é claro que sim, Polly Estou fazendo torta Entrem e me ajudem Assim? Precisa de mais farinha na torta e menos no rosto E agora? Precisamos de algumas maçãs para o recheio Eu posso ir buscar Onde elas estão? Eu vou te mostrar, Caillou Venha comigo Caillou achou que bastava lhe dar um pulinho Que ele alcançaria a maçã Parece que precisa de uma ajuda Havia tantas maçãs lindas que Caillou não sabia qual ele devia pegar E que tal aquela ali? Mas com a ajuda do Sr. Rinko Ele colheu as maçãs mais bonitas da árvore para fazer as tortas Desse jeito? Isso mesmo! Caillou mal podia esperar para provar a torta Quando vai estar pronta para comer? Oh, não vai demorar muito Quer dar comida para as galinhas enquanto a torta assa? Eu aposto que você nunca deu de comer as galinhas Às vezes eu dou comida para o meu gato Gilbert Você é o homem certo para esse trabalho Caillou não gostou das galinhas correndo atrás dele Isso o assustou Acho que o Gilbert não é tão abusado como esse bando de galinhas famintas Isso vai mantê-las ocupadas Ei, volta aqui! Agora era a vez de Caillou correr atrás das galinhas Achei! Caillou não acreditava no que via O ovo apareceu como num passe de mágica De onde saiu esse ovo? Ele saiu da galinha É de onde vêm os ovos Esse era o meu lugar preferido quando eu era garotinho Por quê? A maioria das vezes por causa desse balanço Você vai adorar Mais alto! Mais alto! Eu quero fazer de novo Ai! Eu estava com medo do gato bravo Gilbert nunca avançou daquele jeito Tudo bem! Acho que ela ficou mais assustada com você do que você com ela Olha! Ah, então era isso! Ela está preocupada com seus filhotes Se ficarmos bem quietos Podemos ficar olhando um pouquinho Caillou nunca tinha visto filhotes tão pequenos Ele pensou que poderia ficar ali pra sempre Olhem! Caillou! Vamos, Caillou! Caillou gostou muito dos filhotes Ele não queria deixá-los Eu posso ficar com o filhote, Sr. Rinkle? Eles são muito pequenos e precisam ficar com a mãe deles E você tem o Gilbert esperando por você na sua casa Vamos, estou sentindo um cheiro de torta Caillou achou que foi a melhor torta que ele já tinha experimentado E ele mesmo tinha feito Já voltaram, como foi na fazenda? Caillou ajudou bastante Ele deu de comer as galinhas, colheu maçãs e fez uma torta sozinho E eu tive que segurar um filhotinho de gato Ovos frescos, que maravilha Não, mamãe, galinhas frescas Almoço de domingo Quando Caillou acordou, ele estava muito animado porque hoje vai ser um dia especial Gilbert, é o dia das mães e eu fiz um presente pra ela Olha! Cadê a mamãe? Achei melhor deixá-la dormir um pouco mais esta manhã Vou levar o café da manhã pra ela Espera, papai, esqueceu isso Caillou estava orgulhoso por ele mesmo ter embrulhado o presente Mal podia esperar para entregar a sua mãe Feliz aniversário, mamãe Obrigada, Caillou Mas hoje não é meu aniversário, é o dia das mães E esse deve ser meu presente Então abra Eu tenho uma ideia muito melhor Por que não abrimos durante o brunch? Que brunch? É café da manhã e almoço ao mesmo tempo Já que hoje é o dia da mamãe Nós vamos levá-la para um brunch em um restaurante Opa! É, sim! Bom dia, senhor, senhora Poderiam me acompanhar? Sua mesa já está pronta Caillou nunca foi chamado de senhor antes Ele gostou muito de ser tratado como adulto Onde está a comida, papai? A comida está naquelas mesas ali Nós vamos até lá e nos servimos Isso se chama bufê Tome, querido, nós temos que levar o prato conosco Essas pessoas estão na nossa frente, Caillou Nós temos que esperar na fila até que chegue a nossa vez de pegar a comida Caillou nunca tinha visto tanta comida Ele não sabia por onde começar Eu quero levar o meu prato Certo, mas tenha cuidado e ande bem devagar Está tudo bem, querido Alguém vai limpar Mas acho melhor eu levar isso de volta para a mesa, tá bom? Caillou ficou desapontado Ele queria muito mostrar à sua mãe que ele conseguia fazer aquilo sozinho Você não gostou da comida, Caillou? Eu não estou mais com fome Vamos para casa? Pois eu acabei de ver uma coisa que pode animá-lo A mamãe não vai ganhar um bolo com velhinhas? Eles não costumam fazer isso no dia das mães, Caillou Que tal você escolher o que você quer? Talvez eu possa dar um jeito e arranjar o que esse jovenzinho quer Opa! Feliz aniversário! Opa! Quer dizer, feliz dia das mães, mamãe Obrigada, Caillou Você quer me ajudar a assoprar a vela? Agora abro o presente É o meu carrinho predileto Você pode brincar com ele o dia todo Obrigada! Esse foi o melhor dia das mães de todos Caillou vai ao resgate Caillou estava se divertindo, fingindo ser um domador de leões O único problema é que ele não conseguia fazer seu leão cooperar Vai, Gilbert! Pula! Assim! Tadá! Volta aqui! Aí está você! Caillou ficou com um pouquinho de medo do cachorro, mas Gilbert ficou com muito mais Gilbert! Desce, Gilbert! O cachorro já foi Olha, é seu camundongo de brinquedo favorito Ele estava bem no alto da árvore Caillou temia que Gilbert caísse Não! Papai, socorro! Essa escada não é alta o bastante para alcançar o Gilbert Mas a gente tem que descer ele, depressa E o desceremos? Mas temos que pedir ajuda para alguém que tenha uma escada mais alta Caillou estava louco para ver os bombeiros em seu grande caminhão vermelho Eric, é você mesmo? Claro que sim Ei! Há quanto tempo não nos vemos Você conhece meu pai? Caillou ficou impressionado de saber que seu pai conhecia um bombeiro É claro que o conheço Seu pai e eu brincavamos juntos quando éramos garotos Meu nome é Eric E qual é o seu? Caillou! Muito prazer em conhecê-lo, Caillou Agora, vamos descer seu gatinho daquela árvore Ok, Stacy, vamos acionar a escada Vamos descê-lo rapidinho Não se importa de me prestar isso, não é? Obrigada Obrigada Aí está você, Gilbert Venha cá Olha o que eu tenho aqui Caillou ficou encantado em ver como a escada do caminhão de bombeiros era alta Subia, subia, subia Ele nunca conseguiria subir tão alto quanto Stacy Peguei Legal Legal Guiu, Betty Muito obrigado mesmo Foi um prazer Eu posso olhar dentro do caminhão? Eu tenho uma ideia melhor Por que você não vinha até a central do Corpo de Bombeiros para um passeio? Se o seu pai deixar, é claro Podemos? Vai ser bem divertido E nós podemos ir no caminhão? Tudo bem Opa! Pra que que serve esse botão? Ele aciona a sirene que está em cima do caminhão Vamos, Caillou Pode apertar Eu consigo descer sozinho, papai? Caillou queria ser grande como seu pai Eric e descer sozinho Mas não era tão fácil quanto ele pensava Ah, é um pouquinho alto pra você, Caillou Deixe-me ajudar E aqui é onde guardamos nossos casacos e botas É importante deixarmos tudo pronto pra sairmos rapidamente em uma emergência Essas botas são tão grandes e pesadas Por que não experimenta uma pra ver? Talvez você não seja grande o bastante para calçar uma bota de bombeiro Também é muito importante manter o caminhão sempre em boas condições de uso O Faísca está lhe dando as boas-vindas oficiais do Corpo de Bombeiros O que esse cachorro está fazendo aqui? O Faísca trabalha aqui Ele é um cão bombeiro Ele fareja onde está o fogo para garantir que apagamos tudo Essa é a brincadeira favorita do Faísca Por que você não brinca com ele, Caillou? Quando estamos lá em cima e soa o alarme Nós descemos por esse cano e pronto Estamos prontos para a ação Mas é muito alto Ah, você se acostuma Quando eu comecei, eu fiquei com um pouco de medo Mas sabe, com um pouco de prática, agora eu já nem ligo mais É mesmo? Uhum Oh, nós temos que ir O dever nos chama Voltem sempre Eu acho que você tem um pequeno bombeiro em suas mãos Caillou achou aquele cano alto demais Ele não sabia se conseguiria escorregar por ele Mas seu pai conhecia o lugar perfeito que a Caillou treinar Eeeeee! Tcharam! Muito bem! Continue praticando que logo teremos um bombeiro por aqui Não se preocupe, Gilbert O bombeiro Caillou vai resgatar você Viu? Eu salvei você! Viu? Eu salvei você! Você não está feliz por eu ser um bombeiro? Em cima do beliche Caillou e Rose estavam muito empolgados em passar o fim de semana na casa do vovô e da vovó Rose, toca! Você é muito pequena, Rose Aí estão vocês! Vovó! Eu vou ficar na sua casa essa noite Vovó! Tchau, Caillou Tchau, Rose Caillou, espere! Mas cadê minha cama? Agora essa é minha sala de costura Você e sua irmã vão dividir um quarto Mas eu não quero dividir o quarto com a Rose, vovó! Você tem certeza, Caillou? Eu acho que você pode mudar de ideia quando você vir a surpresa de seu avô Surpresa? Está bem aqui! Uau! Uau! Opa! Surpresa! Uma cama de lixe! Eu quero ficar em cima! Eu é que quero! Não, Rose! Eu é que vou dormir em cima! Rose também! Eu acho que é muito alto pra você, Rose Você tem que ficar um pouco maior pra poder dormir na cama de cima, Rose Vai gostar mais de ficar embaixo É hora de dormir! Mas nós estamos brincando na nossa cabana Podem brincar de novo na cabana amanhã Precisa de ajuda pra subir na cama, Caillou? Não! Eu consigo subir sozinho! Ah! Foi fácil! Boa noite, Caillou! Agora tratem de dormir! Tá bom, vovó! Boa noite! Caillou estava tão excitado por dormir na parte de cima do beliche Que ele custou a dormir As coisas pareciam diferentes de cima O chão parecia terrivelmente longe Rose! Você tá acordada? Não se preocupe, Teddy Ah! Ah, não! Teddy! Rose! Me ajude a pegar o Teddy! Tá bom! Rose estava com medo de subir na escada A cama de cima parecia tão longe Tá tudo bem, Rose! Eu vou descer! Caillou não sabia se queria subir toda aquela escada de novo Bom dia! Ah! 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 Então você não dormiu na cama de cima, Caillou? Não! O Teddy estava com muito medo! Então nós ficamos aqui embaixo! Caillou! Caillou esqueceu seus brinquedos! Eu sou o primeiro! Uiii! Vovó? Vovó! Olá! Não tem ninguém, pai Espere, deixe-me ver Eu quero apertar, papai Olá, meus queridos Oi, papai Tchau, Caillou Divirtam-se Papai tinha algumas coisas pra fazer Caillou ia ficar ali até ele voltar Tchau, papai Vovó, eu tenho um brinquedo novo Um pião Ele roda no chão, faz barulho e acende a luz Você trouxe ele? Trouxe! Tá na minha mochila Ah, não! Caillou não acreditou Seu pai tinha ido embora com seus brinquedos Ele ficou muito chateado Queria muito mostrar para o seu avô como rodava o pião Mas você pode me mostrar seu brinquedo quando seu pai voltar? Vamos, vamos ver o que a sua avó está fazendo Caillou, que bom ver você Oi, papai Bem, eu vou deixar vocês dois Eu vou até o mercado e volto antes mesmo que vocês percebam Oi Eu acabei de ver que o Caillou esqueceu a mochila no carro Ótimo, muito obrigado Alô? Olá, que bela surpresa O que foi, Caillou? Você adora mexer no jardim? O papai foi embora com o meu pião Ele roda e faz muito barulho Me parece um ótimo brinquedo Mas quem sabe conseguimos achar uma outra coisa para nos divertir Não! Eu quero brincar com o meu pião Isso é mesmo uma pena Porque eu acho que encontrei uma coisa O que é isso? Uma batata E eu aposto que podemos nos divertir com uma batata Tanto quanto com um brinquedo Foi bom eu ter conversado com você Até logo Espera Eu acho que eu tinha uma coisa para fazer O que era mesmo? Ah, é claro Eu tenho que ir até o mercado O vovô tinha se esquecido da mochila do Caillou E Caillou também Pois ele estava começando a se divertir Olha, vovó Eu achei outra Você pode me dar a batata, por favor? Eu quero cortar É melhor eu cortar a batata E você pode pegar o papel Veja isso Uma pegada É exatamente isso que vamos fazer com esses pedaços de batata Vamos fazer carimbos É uma árvore Isso mesmo E o que é o seu? É um ovo Ei, vocês dois Estão se divertindo? Estamos sim Você trouxe ovos? Estamos sim Vamos ver Pão Leite Não tem mais nada aqui Não, nada de ovos Aqui tem um ovo, vovô Veja isso É um ovo mesmo Bom, é melhor eu voltar no mercado Para comprar os ovos que a sua avó quer Eu posso ir? Eu posso levar o meu desenho Para a gente não esquecer? É uma ótima ideia Olha, vovô Tem um dinossauro na caixa Você acha que tem um dinossauro de verdade dentro? Não Só tem cereal Você deve ter razão Agora vamos ver O que é que nós viemos mesmo comprar aqui? Ovos Isso mesmo Acha que podemos achar onde estão os ovos? Por aqui Ei, espere por mim Olha, vovô Aqui tem batatas Não vamos comprar batatas hoje Esse aqui, vovô Eu costumo levar aqueles ali Oh, você precisa tomar cuidado com os ovos, Caio Por quê? Porque eles são muito fáceis de quebrar Assim? Exatamente Olha, vovô Olha, vovô Eu carreguei os ovos até aqui E não quebrei nenhum Caio aprendeu que os ovos são muito frágeis E eu mostrei para o vovô onde eles ficam no mercado O desenho de Caio veio mesmo a calhar Estou fazendo uma sopa de legumes E não é qualquer sopa É a melhor sopa de legumes de todo mundo Olhe para tudo isso Veja, até parecem dois olhos E esse aqui é um nariz Olha, é um bigode Uau, veja isso Posso pegar o nariz para colocar na sopa? Papai Você foi embora com meus brinquedos Mas eu dei a mochila para o seu avô Oh, meu querido Caio Eu acho que eu me esqueci da sua mochila Ai, me desculpe Ora, veja só Os brinquedos estavam aqui o tempo todo Mas mesmo assim nos divertimos Papai, eu fui no mercado com o vovô Deve ter sido divertido Olha, papai Tome, Caio Quer me mostrar seu brinquedo? Não Eu quero ir para casa mostrar para a mamãe meus desenhos Batatas? Eu usei a batata para desenhar Eu colhi no jardim E aí a vovó cortou na metade E nós usamos para fazer uns desenhos bem bonitos E foi assim que Caio descobriu Que existem muitas formas de se divertir Até mesmo sem brinquedos Gente nova no pedaço Vamos, Caio Mamãe está nos esperando para o almoço Caio não sabia Mas o terreno baldio estava para se transformar em algo novo Olha, papai Eu quero levar isso para a mamãe É uma grande ideia, Caio Ela vai adorar Olha, mamãe É para você Caio encontrou num terreno baldio No final da rua Obrigada, Caio É linda O senhor Hinkle disse que o terreno foi vendido E que vão começar a construir amanhã É mesmo? Você sabe o que isso significa, Caio? Tratores! Nós vamos até lá vê-los em ação Opa! Quando a gente vai ver os tratores? Nós iremos depois do almoço ver se eles estão lá, está bem? Os tratores vão construir uma casa nova, Caio Vamos ter novos vizinhos Que trator que é grande! Caio adorou ver os tratores escavando o terreno Ele não via a hora de voltar para o local da construção de novo Bibi! Cuidado! Estou dando o ré! Venha, Caio! Nós vamos ao parque! Venha! Nós podemos passar pelos tratores, mamãe? Eu não vejo por que não Nós estivemos lá a semana toda Conforme os dias passavam, havia mais coisas para ver Tratores, caminhos de cimento, pedreiros martelando por todo lado Que Caio esquecia de seus novos vizinhos Até o dia em que ele viu a nova família se mudando Mamãe, os novos vizinhos estão se mudando Eu vi alguém na janela Será que o novo menino vai querer brincar comigo no parque, mamãe? Que menino novo, Caio? O garoto da janela da casa nova Eu não sabia que eles tinham um menino Eu acho que devíamos conhecer nossos novos vizinhos Oi! Viemos aqui dar as boas-vindas do bairro para vocês Eu trouxe este doce Ah, é muito gentil de sua parte Eu acho que os meninos estão lá atrás, eles vão adorar conhecer você Caio estava muito animado para conhecer um novo amigo Mas quando ele viu o garoto, de repente ele ficou meio tímido Oi! Eu vi você passeando com a sua mãe Eu sou o Jeffrey Qual é o seu nome? Caio! Você consegue jogar assim, Caio? Ei, Jeffrey! Você não tem permissão para fazer isso Eu estou avisando Mãe! Esse é meu irmão gêmeo, Jason Ele é um chato de galocha Olha, mamãe! Eu tenho dois novos amigos Jeffrey! Vamos no balanço! Eu sou o Jason O Jeffrey está lá Ah, desculpe Tudo bem, a gente está acostumado Vamos! Um dia na escola Caio, pode vir aqui um minuto? Eu já estou indo, papai Caio estava esperando por uma coisa E ele não queria sair da janela aquela hora Agora, por favor O que é, papai? Quero que guarde os seus brinquedos para que eu possa aspirar o seu quarto Quanto mais cedo ele terminasse de limpar, mais cedo ele voltaria para a janela Caio estava esperando o ônibus da escola chegar Ele não via a hora de crescer o bastante para poder ir na escola Oi, Sarah! Caio! Eu tenho mais uma coisa para você fazer Caio! Você está aí? Estou indo Caio já tinha andado no ônibus da escola uma vez Mas ele mal podia esperar para andar todos os dias Eu gostaria de poder ir para a escola Para a sorte dele, no final do dia ele ia ter a sua chance Oi, Sarah! Oi, Caio! A minha classe vai ter o dia do irmão ou da irmã na escola E já que eu não tenho nenhum dos dois... Você gostaria de ir à escola com a Sarah? Claro! Isso parece uma ótima ideia No dia seguinte, Caio e sua mãe estavam se preparando para o primeiro dia na escola de Caio Eu acho que pegamos tudo Canetas, papel, lanche... Nós esquecemos isso! Eu tenho que levar meu dinossauro para a escola! Acho que você não vai precisar do seu dinossauro, querido Você vai ter tanta coisa para fazer na escola Que ele vai se sentir sozinho na mochila Tá bom! A escola é grande! Caio achou que a escola era muito grande e ele ficou com medo de se perder Vamos, Caio! É o sinal! Nós temos que entrar agora! Tchau, Caio! Eu venho buscá-lo depois do almoço Tenha um bom dia de escola! Caio estava começando a sentir medo de entrar na escola Você quer segurar na minha mão? Você vai ver, Caio! A escola é muito divertida! Caio estava feliz porque ele estava na escola com Sarah Ele se sentiu como um garoto crescido Caio nunca tinha visto uma sala de aula Ele achou um lugar bem legal Põe a sua mochila aqui A gente pode jogar bola na sala de aula? Nós não podemos brincar de bola dentro da escola Onde é que está todo mundo? Estão no ginásio para uma reunião Venha! Nós temos que ir E o que é uma reunião? É quando o diretor conversa com a gente Você vai ver O que é ginásio? Vamos, Sarah! Vem brincar! Caio! Nós podemos brincar agora? O diretor vai começar a falar Nós temos que nos sentar e escutar Caio não imaginava que houvesse tantas regras na escola Ele não queria se sentar Ele queria continuar brincando Nós vamos brincar mais tarde, tá bom? Onde nós sentamos? No chão Desse jeito Agora temos que ficar bem quietos e escutar, tá bom? Um bom dia para todos e bem-vindos Hoje é um dia muito especial E nós temos muitos visitantes entre nós Nossa, Sarah! Para aqueles de vocês que estão aqui Sarah, eu preciso vir no banheiro Eu digo a vocês que hoje será um dia muito especial Divertido Muita ação Muita ação O que foi isso? É o sinal do recreio. Eu gosto da sua escola, Sarah. Eu também. Mas eu gostaria de poder brincar mais tempo aqui fora. Caio não entendia porque Sarah queria mais tempo para brincar. Ele adorava ficar na sala. Quando nós vamos começar a ler e a escrever? Acho que você não vai aprender todo um dia só. Vamos fazer um monte de coisas divertidas. Vamos, o recreio acabou. Já acabou, Sarah? Caio achou que o sinal tocava muito na escola. Ele adorava pintar e ficou feliz por saber que na escola também pintavam. Eu vou fazer um desenho da sua escola. Não se esqueça que um dia desses essa também vai ser sua escola. O que você trouxe de lanche, Caio? Um sanduíche, cenouras, uma maçã e um pouco de pudim de chocolate. O que você trouxe, Sarah? Frango frito, queijo, aipo e um biscoito. Você quer trocar? Eu gosto de trocar lanche. Eu não posso fazer isso em casa. Talvez eu coma a sobremesa primeiro. Caio adorou ficar na escola com Sarah. Ele não podia trocar lanches com ninguém em casa. E então, como foi na escola? Eu desenhei no quadro negro e também troquei meu lanche com a Sarah. É mesmo? Parece que foi divertido. Mas eu não aprendi a escrever. Isso porque você ainda é muito jovem. Não cresça muito rápido, tá bom? Caio mal podia esperar para crescer e ir à escola todos os dias. Embora Caio ainda não estivesse pronto para a escola, já estava pronto para uma coisa. Tirar uma soneca. A cozinha de Caio A mãe de Caio estava preparando uma refeição especial para convidados do jantar daquela noite. Ah, troca! Isso não está querendo cozinhar. Brum! O que você está fazendo? Eu estou fazendo jantar para os convidados dessa noite. Eu também quero cozinhar, mamãe! Mas eu quero ajudar você. Caio, espere um pouquinho, tá bom? Afaste-se, isso está quente. Eu posso fazer isso, mamãe? Deixa? Bom, vamos ver no que você pode me ajudar. Que tal você lavar a alface enquanto eu termino isso? Oba! Caio estava feliz por ajudar sua mãe a cozinhar. Queria mostrar a ela que já era um garoto crescido. Olha, mamãe! Eu estou lavando a alface! Por que você não solta as folhas? Assim você pode secá-las. Pronto! Isso vai facilitar. Agora, gire, que a alface vai secar. Ai! E como está indo o suflê? Está quase pronto. Eu estou cozinhando! Eu estou vendo, filho! Caio, por que você não vai brincar lá fora com a Rose e deixa a mamãe terminar de cozinhar? Prontinho, Rose. Fique aqui e brinque um pouquinho. Está bem? Tudo bem, Caio? O que você está fazendo? Eu estava ajudando a mamãe a cozinhar, mas agora eu tenho que brincar aqui fora. Eu adoro cozinhar. Vamos inventar alguma receita? Tá bom! Vamos fazer... Pizza de lama! Pizza de lama? Bom, nós precisamos encontrar os ingredientes certos. Vamos ver. Essa pizza precisa de um pouco de queijo. E pimentões! Nós podemos usar pedras como pimentões. Isso! Está tudo pronto! Eu também! Não, Rose! O jantar ainda não está pronto! Isso mesmo! Precisamos fazer a salada. Podemos usar folhas! Agora temos que lavar alface. Tronto. Vamos lavar. Essa sopa vai ficar muito boa. Gilbert, sai já daí! Isso está quente! Gilbert! Gilbert! Sara, olha! Isso pode ser a sobremesa! Olha, mamãe! Fizemos um bolo de sobremesa! Parece delicioso! Muito obrigada! E nós também trouxemos flores! Elas são lindas! Eu tenho um bom lugar para elas! Eles chegaram! Estou indo! A Aventura Marinha de Caillou Acorda aqui, Gilbert! Olha a minha pipa! Ui! Hoje eu vou ao parque empinar minha pipa! Caillou? O que está fazendo? Mamãe, vai se vestir! Você disse que nós vamos empinar minha pipa hoje! Você se lembra? Eu acho que não vamos poder ir, Caillou! Estão anunciando chuva durante todo o dia! O dia todo? Caillou ficou muito desapontado! Ele estava louco para experimentar sua nova pipa no parque! O que foi? Agora eu não tenho nada para fazer! Você pode brincar com a Rose! Mas eu não quero brincar com a Rose! Ei! Eu tenho uma ideia! Que tal você trazer um amigo aqui? O Léo! Alô! Eu posso falar com o Léo, por favor? Ah! Obrigado! Tchau! Ele não está lá! Caillou estava desanimado! Ele não tinha ninguém para brincar e nada para fazer! Anime-se! Com um pouquinho de imaginação, eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa para fazer! Eu não estou vendo a Rose! Onde ela está? Caillou! Escondeu! Ei! Esse desenho é meu! Caillou! Ela só estava dando uma olhada! Pirata! O desenho de pirata e a mamãe mexendo com os lençóis lhe deu uma ideia do que ele podia fazer! Tá bom, Rose! Você pode ficar com ele! Já encontrou alguma coisa para fazer? Aham! Que estranho! Eu poderia jurar que tinha uma... Caillou! Caillou estava construindo seu próprio barco pirata! Ele pensou que seria divertido fingir que era o capitão de seu próprio navio! Ei! Kielbete! Você estragou meu navio! Eu também! Rose! Não! É meu! Rose! Solta! O que está acontecendo aqui? Eu vou dar um jeito nisso agora mesmo! Mas eu estava brincando primeiro! Vocês podem brincar na sala se brincarem sem brigar, tá bom? Rose! Esse jogo é meu! Ei! Olha, Rose! Eu sou um peixe nadando no mar! Caillou estava se divertindo brincando com Rose! Ele gostava do fato de sempre fazê-la rir! Espera, Rose! Eu sei onde eu posso conseguir um peixe! Olha, tem um peixe na água! Peixe! Ah, não! Gilbert é um tubarão e ele quer comer o peixe! Gilbert! Agora estamos a salvo, mas temos que construir um barco! Peixe-gato! É melhor eu nadar até a praia e pegar umas coisas pro nosso barco! 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 Caillou, o que está fazendo? Eu estou no mar! Eu e a Rose vamos construir um barco porque o Gilbert é um tubarão! Eu não estou vendo nenhum tubarão por aqui! Ele deve estar escondido! Tome! Que tal usar isto para encontrá-lo? Caillou estava se divertindo muito brincando de piratas! Agora ele tinha tudo preparado para construir seu navio pirata com Rose! Rose! Você está na água! Vamos construir um barco! Pronto! Agora temos que tomar cuidado com os tubarões! Agora temos que tomar cuidado com os tubarões! Olha, Rose! É uma ilha! Será que tem piratas nela? Pirata? Bom, talvez os piratas tenham levado o Gilbert! Eu estou vendo um pirata! Papai! Se esconde depressa! Rápido! Ele vai pegar a gente! Eu sou o pirata destemido! Veja! Um barco abandonado! Eu acho que vou subir a porta! Eu me rendo! Você me pegou! Muito bem, senhor pirata! Onde está o Gilbert? Eu não sei! Pessoal, hora do almoço! Podemos fazer um piquenique no meu barco? Eu acho que seu barco é pequeno demais, Caillou! Caillou já sabia o que fazer! Se seu barco era muito pequeno, ele tinha que fazer o maior! Mamãe! Podemos usar a toalha de piquenique? Gilbert! Achei você! Tudo bem! Eu acho que o dia chuvoso é um bom motivo para um piquenique em casa! Pronto! Fica aí, Gilbert! É de atum! Então? Então, em um dia de chuva que começou sem nada para fazer, Caillou e sua família tiveram um delicioso piquenique na beira do mar! Descendo a montanha Era um lindo dia de inverno quando Caillou foi para a montanha com a sua família esquiar. Não havia uma nuvem no céu. Bom, talvez uma ou duas nuvens. Está pronto para esquiar, Caillou? Caillou estava com um pouco de medo porque ele nunca havia esquiado. Esquiar, esquiar, esquiar! Vamos, Rose! Vamos tomar um pouco de chocolate quente. Agora, avista seu equipamento. Por que eu tenho que usar isso? Pela mesma razão que você usa o equipamento para a bicicleta. Ele protege a sua cabeça. Ai! Essas botas são pesadas, mamãe! Não se preocupe. Não vamos andar muito com essas botas. Elas são para usar nos esquís. Como? Assim. Olha a Sara! Sara! Vendo sua amiguinha com o esqui, Caillou quis tentar na mesma hora. Sara, me espera! Vou se esquiar? Não, mas você pode olhar daqui e ficar bem quentinha e confortável. E tomar um chocolate quente com o papai. Ai! Eu não quero ir. É muito alto. Caillou estava com medo de subir no teleférico. Ele achava que podia cair. Mas se quiser descer esquiando, primeiro tem que subir. Eu vou subir com você. Viu, Caillou? Não é tão ruim. Ai! Mamãe, é muito alto. Eu vou estar presa a você com isso aqui. Ui! Oi, Caillou! Mamãe, eu quero esquiar que nem a Sara. Aquilo se chama limpa-neve. Tem que fazer o formato de um pedaço de pizza com os esquís. Assim? Mas tem que dobrar os joelhos um pouquinho. Assim. Ai! Tudo bem, Caillou. Todo mundo cai na primeira vez que aprende a esquiar. Vamos? Tente de novo. Você tem que colocar seus esquís lado a lado. Ai! Caillou queria mostrar para a Sara que ele conseguia sozinho. Eu não quero mais esquiar. Mas você praticamente desceu esquiando a montanha toda. Caillou sentiu-se orgulhoso. Ele pode ter caído algumas vezes, mas ele sempre se levantou e tentou de novo. Tô com frio. Eu vou entrar e tomar um chocolate quente. Eu também. A Rosa está querendo crescer logo para começar a esquiar. Eu gostaria que agora houvesse um meio de descermos a montanha todos juntos. Eu sei como podemos fazer, mamãe. Hum? Hum? Ah! Uou! Próxima parada... Diversão Caillou estava muito animado porque ele estava por fazer uma longa viagem de trem pela primeira vez. Quando o trem vai chegar, mamãe? Tem! Ele não deve demorar muito, querido. Isso é um exagero. Vamos ficar fora duas semanas e estamos levando malas para um verão inteiro. Papai, papai, eu tô ouvindo o trem, tá vindo! Caillou estava muito animado, mas à medida que ele viu o trem se aproximando, ele começou a sentir um pouco de medo. Mamãe! É muito grande, não é? Caillou mal podia acreditar no tamanho do trem. O barulho o assustava. Eu não quero ir. Não há nada a temer. Vamos, é hora de subir a bordo. Vocês dois aí, vão subir? Sim, senhor, nós estamos indo. Então, garotinho, alguém precisa ajudar seu pai com as bagagens. Ah, prontinho. Vocês vão pra muito longe? Vamos ficar no trem por dois dias. É mesmo? E qual o seu nome? Caillou. Bem, Caillou, você já dormiu em um trem alguma vez? Não. Você vai adorar. Você vai ver, ele vai embalar o seu sono. Onde estão as camas? Essa é a melhor parte. Elas aparecem de forma mágica quando está escuro. Diga dormir três vezes e bata as mãos. E eu aposto com você, elas aparecem. É mesmo? Mesmo. Mas primeiro preciso das passagens. Obrigado. Vamos partir a qualquer momento. Até mais tarde, Caillou. Papai! Parece que a estação de trem está andando. É, o trem que está se movendo, Caillou. Só que parece que são as outras coisas em volta. Tchau! Vamos dar uma volta enquanto a mamãe faz arroz e dormir? Opa! Shhh! Caillou estava tão animado em explorar o trem que não conseguia ficar quieto. É meio difícil andar em um trem em movimento, não é? Caillou achou que andar de trem era como passear num parque de diversões. Onde é o banheiro? Eu não sei bem, mas não deve ser longe. Podemos procurar um agora. Caillou nunca tinha visto um banheiro tão pequeno. Ele não sabia como as coisas funcionavam. Está tudo bem aí dentro? Eu não sei como funciona, papai. Ora, é do seu tamanho. Ali, você aperta o botão de descarga. E não se esqueça de lavar as mãos. Caillou achou divertido estar num banheiro tão pequeno. Ele era bem menor que o de casa. Oi! Oh, oh, você está aí? Qual o seu nome? Caillou! O que acha da minha cozinha? Eu também tenho uma cozinha, mas é bem maior que a sua. Pode ser, mas... Por acaso a sua cozinha viaja para lugares distantes? Não podemos dizer que sim. Pode nos dizer onde fica o restaurante? Também tem restaurante aqui? Oi, Caillou. Poxa, isso parece bom. E então, já conheceram tudo por aí? Vamos ver. O banheiro, a cozinha e agora o restaurante. Eu chamaria isso de um grande passeio. Quer dizer que vocês ainda não foram ao vagão superior? Poxa, é a melhor parte. Caillou estava tendo tantas aventuras que não conseguia imaginar o que poderia ser melhor que um sundae triplo de chocolate. O que é vagão superior? Ah, o vagão superior é um lugar maravilhoso. Você sobe alguns degraus e de repente parece que você está viajando num avião. Um avião num trem? Próxima parada, vagão principal. Ei, devagar aí, Caillou. Você não vai querer ficar com dor de estômago e ficar sem voar, vai? Suba, Caillou. Caillou queria mesmo saber como um avião podia caber num trem. Como vamos conseguir voar num trem, papai? O Stanley comparou o trem a um avião porque é acima do solo e o trem vai muito rápido. Vamos, venha ver. Caillou fingiu estar voando em seu próprio avião. Ele adorou ver as nuvens passarem através do teto de vidro. Venha, Caillou. É hora de dormir. Eu não quero ir dormir. Caillou gostou tanto de trem que ele ainda não estava com vontade de dormir. Pode entrar. Stanley, mamãe disse que já é hora de dormir, mas as camas não estão prontas. É mesmo? Que estranho. Está escuro lá fora? Uhum. Já escovou os seus dentes? Uhum. Hum, então eu acho que está na hora das palavras mágicas. Você se lembra o que tem que fazer, Caillou? Falar dormir três vezes e bater palmas. Dormir! Dormir! Rose, espera. Eu não estou pronto. Agora você e a Rose tem que fechar bem os olhos, tá bom? Estão prontos? Não vale olhar. Ok, Caillou. Agora diga as três palavras mágicas bem devagar. Dormir, dormir, dormir. Dormir. Muito bem, agora podem olhar. Uau! Boa noite. Tenham bons sonhos. Boa noite, Stanley. Caillou foi embalado suavemente pelos sons do trem atravessando a noite. Brilha, brilha, estrelinha. Papai, eu também quero cozinhar. Lamento, Caillou, mas churrasco é muito quente. Por que você não vai brincar com a Rose até o jantar ficar pronto? Olha, mamãe, olha! Oh, não! Formigas! Por que você não vai ver se a vovó precisa de ajuda na cozinha enquanto eu dou um jeito nessas formigas? Tá bom, mamãe. Vovó, o que você tá fazendo? Estou fazendo minha salada de batata super secreta. Super secreta? Shhh! Shhh! Você pode prová-la pra mim. Gostoso! Mas que noite linda! Eu acho que vi a estrela Vesper. Uau! Que bonita! Isso me lembra a vez que eu vi uma estrela cadente. Estrela cadente? É uma estrela que cruza o céu como um pássaro. É como mágica. Bem, Caillou, vamos voltar ao trabalho. Podem comer. Uau! Veja! Uma estrela cadente! Uau! Que maravilha! Onde? Ela passou um segundo atrás. Vovó, passou uma estrela cadente lá fora. Mas já foi. Estou certo de que haverá outras. Vamos ver. Veja, Caillou. Lá vem outra. Onde? Eu quero ver. Não fique assim. Estrelas cadentes são rápidas e difíceis de ver. Caillou ainda queria ver uma estrela cadente. Ele decidiu esperar o máximo que ele pudesse. Eu lamento que você não tenha visto a estrela cadente, Caillou. Por que você não olha a lua? Ei! Eu quero ver a lua! A lua é enorme! Você está vendo aquela constelação ali? Ela se chama Ursa Maior. Eu não estou vendo a Ursa. Opa! Vamos ver. Onde nós estávamos? O quê? E aquela ali é chamada de Ursa Menor. Até logo. Olha rápido, Caillou! Eu perdi de novo. Não se preocupe, Caillou. Vai haver estrelas cadentes uma outra noite. Caillou não tinha certeza se um dia haveria uma. Ele ficou triste. Hora de dormir, Caillou. Está tarde. Boa noite. Boa noite, estrelas. Uau! Todos num dia de trabalho. Gilbert, isso faz cócegas. Caillou não sabia se devia ou não acordar a mamãe e o papai. Gilbert! Bom dia, Caillou. Você quer voar hoje, Caillou? Papai está me fazendo voar! Oh, não! O despertador não tocou. Eu vou chegar atrasada. Caillou, por que você não desce e dá comida para o Gilbert? Eu vou acordar a Ursa. Gilbert, me espera! Gilbert, olha só o que você fez! Caillou! Mamãe está com pressa, portanto coma logo, tá bom? Caillou não estava feliz com todo mundo apressado daquele jeito. Papai, engraxado! Termina o seu café, Caillou. Estamos atrasados. Nós já tomamos todo o nosso café. Ótimo. Então escovem os dentes. Rosi, espera! Quer ficar parecida com a mamãe? Quer! É assim, olha! Rosi, não se mexa! Pronto! Rosi! Caillou, você fez isso na sua irmã? Ah, eu queria que a Rosi ficasse bonita como você. Sabe que não pode mexer na minha maquiagem. Vamos, Rosi, vou limpar você. Agora vista-se. Você e a Rosi vão para a brinquedoteca agora de manhã. Eu não quero ir para a brinquedoteca. Caillou! Por que ele está demorando tanto? Vamos, ligue o carro. Papai, eu estou preso! Ai! Caillou, a mamãe está esperando por você lá fora. Caillou não estava aguentando toda aquela agitação e começava a se sentir indefeso diante de tudo aquilo. Eu não quero ir com a mamãe. Eu quero ficar aqui em casa com você. Mas eu vou trabalhar mais tarde. Eu não quero que você vá trabalhar. É, espera aí, tá? Eu volto já já. Papai avisou a mamãe para ir na frente que ele levaria Caillou à brinquedoteca. Oba! Nós vamos ficar aqui em casa e brincar? Não, Caillou. Papai ainda tem que trabalhar. Agora, vista-se e eu quero lhe mostrar uma coisa. O que você vai me mostrar, papai? Eu vou mostrar para você um monte de gente que tem que ir trabalhar. Assim como o papai e a mamãe. Bom dia, Caillou. Você está trabalhando? Claro que estou. Entrego a correspondência. Você gostaria de me ajudar? Eu posso? Tom, você poderia colocar esta carta na caixa do Sr. Rinkle? Você viu, Caillou? O carteiro trabalha todos os dias. Por quê? Para garantir que o Sr. Rinkle receba a sua correspondência e seu pai receba as contas. Opa! Depressa, papai. Rápido! Vocês têm certeza que não querem nos acompanhar durante o trabalho? Nós podemos? Claro. Mas primeiro você precisa ficar um pouco mais velho. Você tem que esperar até ficar grande e forte. É um trabalho duro manter a cidade limpa. Depois de todo esse trabalho duro, que tal tomarmos um lanche? Legal! Eu só tenho que dar uma paradinha rápida. Por que você tem que trabalhar? Porque eu gosto de trabalhar e eu ganho dinheiro fazendo isso. Mas a máquina dá dinheiro para você? Sim, ela dá, mas primeiro eu tenho que pôr dinheiro nela. Eu também tenho um bolinho. É um bolinho de chocolate igual ao meu? Não! Eu posso ligar a sirene? Os policiais devem estar ocupados, Caillou. Não, de jeito nenhum. Você quer ligar a sirene, Caillou? Quero! Aqui é o policial Caillou. Prossiga! Muito bem, policial Caillou. É hora dos homens voltarem a defender a lei. Papai, eu quero ser um policial quando eu crescer. Ora, você pode ser um policial, Caillou. Mas primeiro eu vou levá-lo até a brinquedoteca. Agora o papai tem que ir trabalhar, assim como todas aquelas pessoas que você viu trabalhando esta manhã. Está bem? Está bom. Aí está você. Eu imaginava quando ia aparecer. Senhora Martin, eu entrei num carro de polícia. É mesmo? Deve ter sido divertido. Eu mostrei a ele o trabalho das pessoas. Vimos um carteiro, vimos um lixeiro. Não foi, Caillou? Mas os policiais têm o melhor trabalho. Mas eu acho que o meu trabalho é o melhor do mundo, porque eu posso brincar com você. Policial Caillou, eu estou dispensado. O Miado do Gato Não consigo encontrar o Gilbert, mamãe. É hora de levar o Gilbert ao veterinário para um exame de rotina. Gilbert! Onde você está? Seu gato malvado! Mas Gilbert sumiu. Eu não estou vendo a gaiola em nenhum lugar, querida. Você tem certeza que está aqui embaixo? Achou o Gilbert, Caillou? Não achei, papai. E eu não consigo achar a gaiola. Olha só o que eu achei. Quando Gilbert viu sua gaiola, ele sabia que isso significava que ele ia sair de carro. E Gilbert não gostava de andar de carro. O Gilbert não quer ir no veterinário. Eu sei, mas ele tem que ir. Precisa de um check-up. Um check-up? Igual quando eu vou ao médico? Exatamente. O veterinário é o médico do Gilbert. Tudo bem, Gilbert. Eu vou cuidar de você. Papai! O Gilbert escapou! Tudo bem, não se preocupe. Está tudo sob controle. Eu acho. Eu estou vendo o rabo dele. Seu gato malvado. Ele não é um gato malvado, Caillou. Ele só está assustado. Ele não gosta de passear de carro. Gilbert, seu bobo. Eu adoro passear de carro. Gilbert logo voltou para sua gaiola e eles foram para o veterinário. A propósito, Caillou, Como foi mesmo que o Gilbert escapou? Eu queria fazer carinho nele, pai. Foi muito gentil, mas de agora em diante, deixo na gaiola. Está bem? Está bom. Sarah! Oi, Caillou. O que você está fazendo aqui? Gilbert vai fazer um check-up. O Ollie vai fazer limpeza nos dentes. Ele vai passar a noite aqui. Trouxe a escova de dentes dele? Não, seu bobo. Ele não tem escova de dentes. O doutor tem que limpar os dentes dele. Ótimo, está tudo bem. E agora eu vou ter que vacinar o Gilbert. Isso vai doer muito? Não muito. E ele vai ficar saudável o ano todo. Gostaria de me ajudar, Caillou? Faça carinho no Gilbert e mantenha-o calmo. Não se preocupa, Gilbert. Pronto, acabou. Não foi tão ruim assim, foi? Gilbert, volta aqui. Não, outra vez. Caillou no espaço Oi, Léo. O que você tem aí? É o meu foguete novo. Uau! Estão se divertindo? Nós somos astronautas. Achei que fossem mesmo. Nós vamos pra lua. Mas tratem de voltar para o almoço, tá bom? Caillou bem coxinho. Eu não quero, Rose. A lua é por aqui. Astronautas, vão mais devagar. Rose queria muito brincar com Caillou e Léo. Oh, isso é interessante. Veja, o planetário vai abrir amanhã. Eu conheço dois astronautas que podem se interessar por isso. Eu também. E eles vão fazer um concurso para o melhor traje espacial. Um traje espacial. Caiu bem coxinho. Não, Rose. Eu sei que você quer brincar com eles, querida. Vamos procurar alguma coisa que nós duas possamos brincar. Nós podemos fazer trajes espaciais. Você ouviu as notícias? Eles vão abrir o planetário. O que é isso? Bem, vamos ver. É o tipo de cinema onde você pode ver as estrelas e os planetas. Lá de dentro. Uau! A gente pode ir? Eu não vejo por que não. Você também quer ir? Eu vou ligar para sua mãe. E tem um concurso também. Um concurso? Sim, para o melhor traje espacial. Léo, você está parecendo uma astronauta. E eu sou um monstro espacial. Caio, a mamãe me contou que hoje você fez a Rose chorar. Eu sei que você nem sempre quer brincar com ela, mas ela é sua irmã. Portanto, tem que ser gentil com ela. Tá bom, papai. Vamos, termine seu leite. Está na hora de dormir. Você está com um bigode. Qual é a graça? Agora eu entendi. Parece que vocês dois estiveram na Via Láctea hoje. O que é Via Láctea? Vamos ver. É a... É a galáxia onde está o Sistema Solar. É um lugar no espaço onde existem milhões e milhões de estrelas. É disso que eu precisava. Para que você quer isso? É segredo. Caio queria muito saber qual era o segredo de sua mãe. O que Caio e o papai não sabiam é que mamãe também estava fazendo trajes espaciais. Perfeito. Por que existe estrela? Bom, eu... Eu... Ah... Boa noite, papai. Naquela noite, Caio sonhou com as estrelas, os planetas e a Via Láctea. Uau! Oi, Caio. Gosta do meu traje? Uhum. Eu vou vencer o concurso. Sejam todos bem-vindos ao Planetário. Hoje tenho uma brincadeira especial para vocês. Vejam, eu estou andando na lua. Alguém quer fazer isso? Isso é ótimo. E aqui está a Via Láctea. E agora uma coisa muito especial para vocês. Os exploradores da lua. Essa é a lua e aqui estão os exploradores andando na lua. Uau! Nós estamos na lua! E assim terminamos nossa apresentação. Mas só falta mais uma coisa. O concurso de melhor traje espacial. E o prêmio vai para... Rosi e a mãe da Rosi. Então era para isso que a mamãe queria as luvas de fogo. Meus parabéns. O Baú do Tesouro Eu sou um pirata! E o que você está fazendo, Pirata Caillou? Procurando tesouros. O Pirata Caillou não sabia que naquele dia ele ia encontrar um tesouro de verdade. E no lugar mais inesperado. Mal posso esperar para Caillou crescer um pouco para ensiná-lo a jogar futebol. Assim como eu ensinei a você. Vamos, Pirata Caillou. Hora de ir para casa. Eu não quero ir para casa. Eu ainda nem encontrei o tesouro. Bom, esteja onde estiver. Ainda estará lá da próxima vez. Chegamos, mamãe. Mamãe, o que você está fazendo? Estou limpando. Eu posso ajudar? Claro, Tommy. Põe isso na caixa. Tá bom. Sinto muito. A mamãe não pode atender o telefone. Ela está ocupada. Ah, eu pensei ter dito ao seu pai para jogar essa coisa velha fora. Ele é um verdadeiro guarda-tralhas. O que é um guarda-tralhas? Guarda-tralhas é alguém que não consegue jogar as coisas fora. Eu sou um guarda-tralhas, mamãe. Bem, você tem muitos brinquedos no seu quarto que você não brinca mais. Eu brinco com todos os meus brinquedos. Caillou, eu tenho que terminar de guardar esses livros. Quando Caillou viu o velho baú, ele ficou muito curioso para ver o que tinha dentro dele. Caillou não sabia, mas ele havia descoberto o tesouro que ele tanto procurava. Uau! Um baú cheio de coisas que seu pai colecionava. O que você achou aí? Sorria que eu vou tirar uma fotografia. Clique. Uau! O que você achou agora? Achei um monte de coisas. Deixa eu ver isso. Nossa, eu usei isso quando seu pai me levou para dançar. Não acredito que tenha guardado isso. Oi, o que estão aprontando aqui? Olha, papai! Ah, é a minha velha gaita. Você é um guarda-tralhas. Mamãe disse que eu também sou um guarda-tralhas. O que você tem aí? O que é isso? Eu não acredito. É minha bola de futebol da faculdade. Só preciso dar uma limpada e encher de ar. Gostaria que eu lhe ensinasse a jogar? Claro! Eu ensinei para ele tudo o que ele sabe de futebol. Pronto, Caillou? Lá vai! Ai! Era um lindo fim de semana. E Caillou estava muito animado porque ele ia acampar. Mamãe, eu quero fazer xixi. Agora! Tem certeza que não dá para esperar? Caillou? O que foi, Rose? A mamãe foi embora! Tem razão. E o Caillou também sumiu. Aí está sua mãe. Mamãe! Onde está o Caillou? Precisou dar uma paradinha. Caillou! Eu já terminei. Vamos! É melhor irmos andando. Sim! Vamos botar o pé na estrada. Ah! Pensando melhor... O que foi, querido? Eu... Eu... Acho melhor aproveitar também. O que é aquilo? É uma placa avisando que essa área é de alces. Tem um monte de alces nessas florestas. E isso avisa para ter cuidado. Um alce? Uau! Eu posso ver um? Você também. Hum... Você não deve esperar muito por isso, Caillou. Por quê? Porque alces são muito tímidos. Caillou achou estranho um animal tão grande ser tímido. Oi, pessoal. Bem-vindos ao acampamento Brom. Meu nome é Pierre. Qual é o seu? Caillou. Você vai viver muitas aventuras por aqui, Caillou. Você pode participar dos jogos, nadar e até escalar uma montanha. O que você gostaria de fazer primeiro? Eu quero ver um alce. Oh, eu acho isso um pouco difícil. A maioria das vezes, os alces fogem das pessoas. Eu acho que nunca vimos um aqui no acampamento. O que você acha de darmos uma ajuda para eles? O que você acha de darmos uma ajuda para eles? O que foi, meu querido? Vem, a água está ótima. Tem umas coisas nadando na água. Isso são peixinhos, Caillou. Não se preocupe. Eles têm mais medo de você do que você deles. Caillou não tinha mais certeza se queria nadar. Ah, é muito fundo. Não é tão fundo assim. A água está fria. Você não quer jogar água em mim? Assim que Caillou entrou na água, ele perdeu completamente o medo. E logo chegou a hora do almoço. Hum, o cheiro está muito gostoso. Poderia comer um cavalo. E eu poderia comer um alce. Alce, alce. Não devemos alimentar animais selvagens, Caillou. Por quê? Porque eles devem arranjar comida na floresta. O que vocês dois vão fazer essa tarde? Vamos escalar uma montanha. É! Isso mesmo, Caillou. Continue. Está ótimo. Você está bem? Caillou ficou assustado quando escorregou, mas queria que seu pai visse o quanto era corajoso. Estamos quase lá. Olha! Conseguimos! Eu estou muito orgulhoso de você. Escalar montanhas deve ser muito difícil. Vamos, rapaz. Está na hora de dormir. Está tudo pronto no trailer. Eu quero ficar na rede, mamãe. Vai ser divertido dormir aqui fora, querida. Então está bem. Caillou adorava dormir na rede nos braços do seu pai. Boa noite. Durmam bem. E que os insetos não te piquem. Caillou ficou muito impressionado com o alce. Ele nunca tinha visto um animal tão grande. Mamãe, 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 zinzê. Papai, papai, olha! Nossa! Nós temos que ficar bem quietinhos. Lembrem-se, alce são muito tímidos. É um alce. Caillou achou engraçado um animal daquele tamanho se assustar com uma garotinha como a Rose. Pausinhos chineses. Uma tarde, Caillou e Sara estavam brincando no quintal de Sara. Sara, hora do jantar. Vinte e oito, vinte e nove, trinta. Pronto! Eu consegui! Agora é minha vez, Sara. Você é muito pequeno pra pular corda. Me ensina a pular, Sara. É hora do jantar, Sara. Entre e põe a mesa, por favor. Outro dia eu ensino você. Tchau, Caillou. Por que você não janta conosco, Caillou? Eu ligo pra sua mãe e peço pra ela. Tá bem, obrigada. Sua mãe disse que pode ficar, Caillou. Por que não ajuda Sara a colocar a mesa? Ponha em frente de cada prato. O que é isso? O nome dele é Hashi. Você come com eles desse jeito. Ah! O que é isso? Isso é bolinho chinês e vegetais. Eu adoro bolinhos. Mas eu não gosto de vegetais. O que é isso? Enroladinho de ovo. Mas não se preocupe, isso não é legume. Opa! Boa pontaria, Caillou. Comer com pauzinhos é meio difícil na primeira vez. Caillou aprendeu que precisa de um pouco de prática pra usar os palitinhos. O gato de Sara ficou muito feliz por Caillou ter ficado pra jantar. Eu como meu enroladinho com a mão. Eu como meu enroladinho com a mão. Talvez seja melhor você usar o garfo, Caillou. Tá bom. Coma-se o repolho, Sara. É bom pra você. Veja, Sara. O Caillou está comendo dele. Mas repolho é um vegetal, Caillou. Você detesta vegetais. Eu gosto de vegetais chineses. Aquilo é um dragão? É, sim. É um dragão chinês. Você gostaria de experimentá-lo? Uh, você fica um dragão muito assustador, Caillou. Gelatina é meu prato favorito. Também é o meu prato favorito. O que está fazendo? Tentando usar os palitos. Você não pode comer isso com pauzinhos. Isso escorrega muito. Uau! Opa! Me ensina como você faz, Caillou. Caillou podia ensinar uma coisa nova pra Sara. Um cão especial. Caillou e sua mãe estavam a caminho do parque pra jogar bola. O que é aquilo? Você já ouviu isso antes, não lembra? Eu sei. É pra avisar a gente quando podemos atravessar. Com licença. Estou procurando a área para cães. Eu sei onde é. Você sabe onde? O parque fica bem ali. Não tem como errar. Obrigado. Toda vez que Caillou ia ao parque, ele gostava de olhar o mapa e escolher onde ir. Eu quero ir por ali, mãe. Não se preocupe. Eles não vão morder você. Você tem dois cachorros? Ah, não. Eu levo os cães pra passear. É o meu trabalho. Caillou achou que levar os cães pra passear era um ótimo trabalho. Eu vou levar eles até a área pra cães. Fica aqui. E eu tô indo pra lá. A gente se vê mais tarde. Calma aí, rapazes. Podemos ajudar em alguma coisa? Eu acho que não. Isso foi muito engraçado, não foi? Sai da frente! Uau! Esperto, não acha? O nome dele é Dylan. Ele sabe dar a pata. Você quer ver? Oi, Dylan. Eu sou Caillou. Joga alguma coisa pra ele. Ele é muito bom pra pegar bolas também. É isso aí, Dylan! Aqui está. Bem esperto, não acha? Até mais, amigão. Acho melhor você enxugar com isso, querido. Tá bom. Caillou e sua mãe encontraram uma velha amiga dela chamada Bárbara. Você deve ser Caillou. Eu gosto do seu cachorro. O nome dele é Maxwell. Oi, Maxwell. Eu posso brincar com ele? Pode fazer carinho. Se eu jogar minha bola, ele traz de volta? Ah, me desculpe, Caillou. Eu não posso deixá-lo brincar de bola. Maxwell é um cachorro muito especial. Ele tem um trabalho a fazer. Trabalho? Sim, ele me ajuda. E o que ele faz? Bom, Caillou, eu sou cega e Maxwell é o meu cão-guia. Cega? Minha amiga Bárbara não enxerga. O trabalho do Maxwell é enxergar por mim. Caillou ficou surpreso de saber que cães também têm trabalho a fazer igual aos adultos. Você gostaria de ver como ele me ajuda? A Bárbara é cega, tá lembrado? Ela não pode ver você balançando a cabeça. Portanto, se você quer ver como Maxwell faz o seu trabalho, você tem que me dizer. Tá bom! Quero! Quero, por favor! Esta é a guia do Maxwell. Eu a seguro e ele me leva para todos os lugares. Caillou adorou ver como Maxwell mostrava para Bárbara por onde ir. O que o Maxwell está fazendo agora, Caillou? Ele está sentado. Quando ele se senta, ele quer me avisar que não é seguro continuar andando. Uau! Ei, volte aqui, por favor! Parem! Parem! Rapazes! Caillou descobriu que Maxwell era um cão esperto. Um cão muito esperto. Caillou sabia que aquele era um sinal de que era seguro atravessar a rua. Podemos ir! Mas Maxwell sabia que ainda não era totalmente seguro atravessar. Muito bem, Maxwell. Bom trabalho, Maxwell. Bom garoto. Caillou vence o calor. Era um dia de verão muito quente e Caillou se preparava para ir para a piscina. Estava com um pouco de dificuldade para colocar suas boias, mas tinha certeza que com os pés de pato seria mais fácil. Agora tudo o que Caillou precisava era de seus óculos. E de sua capa. Ah, o que é isso? Um pato? Vestindo uma capa? Não! Sou eu, Caillou! Ou tire os pés de pato ou vai tropeçar. Eu vou colocar nas minhas mãos em vez de nos pés. Já podemos ir para a piscina, mamãe? Ah, eu sinto muito, mas não podemos ir à piscina hoje. Por quê? Papai e eu temos muito o que fazer em casa. Caillou ficou triste. Ele queria muito ir à piscina hoje. Dá, 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 dá! Rose também quer ir na piscina. Vamos tentar ir amanhã, Caillou. Mas eu quero ir hoje. E a Betty também está com calor. Ele não tem água. Cube, bebe suco. Mamãe, a Rose está jogando o suco dela. Caillou, não limpe o suco com sua toalha de praia. Mas eu só queria ajudar. Eu vou lá fora. E não esqueça de colocar seu boné. Ah, e Caillou, não esqueça o protetor solar. Mas é tão melado. Precisa dele. O sol está muito forte hoje. E também está quente. Bem, tome isso para você se refrescar. Obrigado, mamãe. Caillou não conseguia deixar de rir com a aparência ridícula de Gilbert. Mas ele ainda estava triste por não ir à piscina. Você está quente e melado também. Precisa de um bom banho para se lavar e refrescar. A mangueira! Você segura que eu vou abrir. Pronto! Não está saindo nada, mamãe. Você me enganou! Vamos, Caillou! Pule! Caillou descobriu que também dá para se divertir no quintal de sua casa. Não sei o que o Gilbert acha. Vem, a Gilbert! Pule! No Banco Traseiro Caillou estava indo ao restaurante para jantar. Vrum! 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 Bip! 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 Hoje que é Carlinho! Ah, não, Rose! Carlinho é meu! Não, Rose! Fiquem quietos, vocês dois! Ah! 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 Toma, Rose! Eu nem quero mais brincar com ele! Bibi, bibi Papai O que é, Caíra? Nós estamos chegando Não, mas vamos chegar logo Pai, eu estou com fome Quase com fome Eu sei, a mamãe está nos esperando no restaurante Já vamos chegar Ai, papai, a Rose quebrou meu carrinho Vou dar uma olhada quando chegar Daqui a pouco chegaremos Eu estou com calor Rose, calor Você pode abrir a janela? Abre janela Rose, para de ficar repetindo tudo Caíra estava bravo com Rose e estava com fome E também com calor Vocês dois, por favor, parem Vejam, estamos andando de novo Oh, não O que foi agora? Papai, eu estou com medo Vai dar tudo certo, Caíru Eu vou dar uma olhada Ah, mas que ótimo Caíru ficou triste por Rose estar com medo E queria fazer alguma coisa para deixá-la melhor Está tudo bem, Rose Está tudo bem, Rose Papai? Sim, Caíru Quando a gente vai encontrar com a mamãe? Primeiro temos que esperar até o guincho chegar Ele não vai demorar Onde ele vai levar o carro? Ele vai rebocar até a oficina Ok, pessoal, tudo pronto A gente vai andar lá em cima? Não, vocês vão no caminhão comigo Você já andou em um caminhão guincho alguma vez, Caíru? Não É muito divertido Você vai ver Como vai indo aí atrás? Você vai consertar o nosso carro? Não, eu só reboco Mas vai conhecer o meu pai Ele conserta os carros O seu pai? É, como está escrito na lateral do caminhão Sullivan e filho Eu sou o filho Jack Sullivan Eu sou Caíru Mas meu pai não conserta carros Não, mas eu tenho certeza De que o seu pai sabe consertar um monte de coisas Meu pai também tem uma chave inglesa E uma tela na caixa de ferramentas dele É mesmo? E ele sabe consertar um carro? O senhor pode consertar o meu carro? Não tem problema, filho Vou levantá-lo e consertá-lo num instante Não, o meu carro A Rose quebrou a direção Por que você não deixa o senhor Sullivan trabalhar? Consertaremos o seu carro mais tarde Tá bom Papai, papai Eu tô com fome Só um minuto, Caíru Primeiro eu tenho que falar com a sua mãe Vou te arranjar alguma coisa, Caíru Eu quero uma barra de chocolate Desculpe, eu apertei o botão da granola por engano Eu sinto muito, Caíru Eu quero Eu posso apertar o botão? Tente apertar o botão certo Depois de ter falado com o papai Mamãe ficou feliz de saber que todos estavam sãos e salvos Oi, oi Não estou acostumado a vê-lo jantando sozinha Cadê o Caíru e a Rose? Eles verão mais tarde O carro quebrou O que você sugere esta noite? Oi, senhor Sullivan Eu estou aqui Tudo pronto, Caíru Seu carro já está consertado O carro do papai está consertado Mas o meu ainda está quebrado Senhor Sullivan, pode me emprestar algumas ferramentas? Claro que sim Fique à vontade Aham, é exatamente o que eu precisava Caíru ficou feliz por seu pai ter conseguido consertar seu carro Ele adorava ajudar seu pai a consertar as coisas Mamãe Oi, querido Se divertiu na oficina? Muito Nossos carros já estão consertados Nossos carros? Meu carro também foi consertado Achados e perdidos Muito bem, Caíru Lembre-se do que eu lhe disse Mantenha seus olhos na bola Entendi Tudo bem Leve o tempo que quiser Ei! Devolve minha bola Volta aqui Papai, me ajuda Ele pegou minha bola Peguei Ele tem uma coleira, então deve pertencer a alguém Bom, já procuramos um tempão E ninguém sabe de quem é esse cachorro Ele está sozinho? Ele deve estar perdido Ele está meio sujinho, não está? Sujinho? A gente pode chamar ele de sujinho Posso ficar com ele, papai? Por favor Eu sinto muito, Caíru Mas esse cachorro deve pertencer a alguém que sente muita falta dele Sabe o que podemos fazer? Podemos tentar achar o dono dele O que acha? Tá bom, pai Caíru estava triste Ele queria ficar com um cachorro só para ele Olá, tem alguém em casa? O quê? Eu encontrei ele O nome dele é sujinho Ele estava perdido no parque Eu achei que podíamos encontrar o dono Sozinho, para! Au, au! Que bagunça Por que não levam ele lá para fora e dão um banho nele? Agora é hora de enxaguá-lo Ah, tá ligado Tenha cuidado Já era hora de procurar o dono do sujinho Então papai decidiu tirar uma foto dele para fazer um cartaz Sorria, sujinho Perfeito, agora temos que fazer algumas cópias e comprar comida para cães na volta para casa Papai, e se ninguém ligar? Eu posso ficar com ele? Vamos ver Cuidar de um cão dá muito trabalho Alô? Sim? Aham? É ele Ótimo, então até lá Era dona do sujinho Ela viu o cartaz e está vindo buscá-lo Rock! Ela estava tão triste desde que perdemos o Rock Estou feliz por terem encontrado Foi o Caillou quem o encontrou Certo, Caillou? Você tem cachorro? Não, mas eu tenho um gato O nome dele é Gilbert É mesmo? Você tem sorte Eu também quero um gato, mas meu pai é alérgico Está na hora de irmos embora, querida Feliz que encontrou ele Obrigada por ter cuidado do Rock pra mim Embora Caillou estivesse triste pelo sujinho ir embora Ele estava muito orgulhoso de ter ajudado Tchau! Tchau! Gilbert Feriado Mágico Caillou adorava ficar olhando as luzes de Natal de seu bairro Ele estava muito animado porque ele ia visitar o Papai Noel O que você está desenhando, Caillou? Um desenho para o Papai Noel Assim ele vai se lembrar do que me trazer de Natal É uma ótima ideia O que você vai pedir? Caillou estava tendo dificuldade no que pedir para o Papai Noel trazer de Natal Que tal um carrinho de brinquedo? Caillou finalmente sabia o que pedir Quando nós vamos buscar a árvore de Natal? Hoje, depois que seu pai voltar do trabalho Ele mal podia acreditar Ver o Papai Noel e enfeitar a árvore Tudo no mesmo dia Caillou! Vamos colocar os enfeites na árvore, não em você Onde está o Papai? Acho que ainda está no telefone, ele já vai desligar Eu vou chamar ele Papai, depressa, a gente vai ver o Papai Noel Eu já estou indo, Caillou Está trazendo neve para dentro de casa Caillou estava muito impaciente para ver o Papai Noel E queria que seu pai saísse do telefone Está bem, muito obrigado Eu falo com você depois Vai, papai, depressa! Ah, tá bom Já estou indo, já estou indo Sabe, eu acho que é melhor eu ir ao banheiro primeiro Anda logo, papai! Que inversão de papéis Normalmente, eu espero Eu já vou indo no minuto Caillou, espere por nós Ele estava muito empolgado em sair e ver o Papai Noel Caillou Papai! Caillou estava com medo de subir na escada rolante sozinho E Papai já havia subido Tudo bem, eu já estou descendo Papai estava muito engraçado descendo a escada pelo lado errado Esse é o lado errado Tem razão, essa escada é só para subir Mas eu tinha que vir buscar você, não é? Clementine! Oi Caillou, eu vou falar para o Papai Noel que eu quero de Natal Eu também, e o que você quer? Eu quero uma boneca nova e uma corda de pular E um forninho para eu assar os meus bolos e biscoitos E talvez um ursinho ou um cãozinho de pelúcia Ou o que você vai pedir? Você só pediu uma coisa Caillou não sabia se devia pedir mais ao Papai Noel Pois tudo o que ele realmente queria era essa coisa especial Observando a Clementine com o Papai Noel De repente, ele ficou um pouco nervoso de ir até lá e pedir o que ele queria Vai Caillou, é a sua vez O que é isso? Uma fotografia para mim? Eu adoro receber fotos Escrevi o seu nome nela? Então é melhor dizer o seu nome, assim eu não esqueço de quem é Caillou Mas que desenho bonito, Caillou Por que você não sobe aqui e me fala mais a respeito dele? Caillou ficou muito feliz por Papai Noel ter gostado do seu desenho e ele não estava mais envergonhado Isso aqui está parecendo um dinossauro É, esse é um dinossauro que anda e fala Você está querendo um dinossauro de verdade? Não, um dinossauro de brinquedo, de pilha Eu não tenho muitos dinossauros de verdade lá no Polo Norte Mas, eu acho que posso conseguir exatamente o que você quer Oba! Feliz Natal, Caillou Caillou ficou feliz por ter pedido ao Papai Noel um dinossauro E quem é essa? Esse é Rose, minha irmã Rose? Que lindo nome é o seu? E o que é que você quer de Natal, Rose? A Rose está meio assustada, Caillou Eu acho melhor ela esperar até o ano que vem Eu vou trazer uma coisa bem especial de Natal pra você Tchau, Caillou! Um feliz, um feliz Natal pra vocês! Caillou ficou muito orgulhoso de ser um garoto crescido e de não ter mais medo de Papai Noel Cadê essa árvore, pai? Lamento, acabo de vender a última árvore de Natal para aquela família ali Olha a minha árvore, Caillou! Nós vamos pra casa enfeitar ela! Tchau! Eu também quero enfeitar uma árvore de Natal Eu sinto muito, Caillou, mas não sobrou nenhuma Tome, garoto Se você voltar amanhã, eu prometo que a melhor árvore vai estar esperando por você Eu quero! Eu quero! Então vejo você amanhã! Feliz Natal! Caillou estava muito chateado Ele não queria esperar até amanhã Ele queria enfeitar a árvore hoje Mamãe, papai, olhem! O que foi, Caillou? Gilbert! Caillou não queria ficar lá fora, queria ficar lá dentro enfeitando a árvore de Natal Por que não podemos ter uma árvore de Natal, papai? O homem disse que amanhã vai chegar mais árvores, filho Mas eu quero enfeitar a árvore hoje! Bom, talvez a gente possa enfeitar uma É mesmo? Por que não vamos lá dentro e trazemos a caixa de enfeites? Vamos fazer uma árvore de Natal aqui fora Mamãe, a gente pode ter uma árvore de Natal lá dentro? Claro que sim, querido Caillou achou que era o garoto mais sortudo do mundo O Papai Noel ia lhe trazer um dinossauro E ele ia ter duas árvores de Natal Pronto! Uau! Caillou achou aquela árvore a mais linda que ele já tinha visto Descendo a montanha Era um lindo dia de inverno Quando Caillou foi para a montanha com a sua família esquiar Não havia uma nuvem no céu Bom, talvez uma ou duas nuvens Está pronto para esquiar, Caillou? Caillou estava com um pouco de medo Porque ele nunca havia esquiado Esquiar, esquiar, esquiar! Vamos, Rose Vamos tomar um pouco de chocolate quente Agora avista seu equipamento Por que eu tenho que usar isso? Pela mesma razão que você usa o equipamento para bicicleta Ele protege a sua cabeça Ai! Essas botas são pesadas, mamãe Não se preocupe Não vamos andar muito com essas botas Elas são para usar nos esquis Como? Assim Olha a Sara Sara! Vendo sua amiguinha com o esqui Caillou quis tentar na mesma hora Sara, me espera! Vou se esquiar? Não, mas você pode olhar daqui E ficar bem quentinha e confortável E tomar um chocolate quente com o papai Eu não quero ir É muito alto Caillou estava com medo de subir no teleférico Ele achava que podia cair Mas se quiser descer esquiando Primeiro tem que subir Eu vou subir com você Viu, Caillou? Não é tão ruim Mamãe, é muito alto Eu vou estar presa a você com isso aqui Oi, Caillou Mamãe, eu quero esquiar que nem a Sara Aquilo se chama limpa-neve Tem que fazer o formato de um pedaço de pizza com os esquis Assim? Mas tem que dobrar os joelhos um pouquinho Assim Tudo bem, Caillou Todo mundo cai na primeira vez que aprende a esquiar Vamos? Tente de novo Você tem que colocar seus esquis lado a lado Caillou queria mostrar para Sara Que ele conseguia sozinho Eu não quero mais esquiar Mas você praticamente desceu esquiando a montanha toda Caillou sentiu-se orgulhoso Ele pode ter caído algumas vezes Mas ele sempre se levantou e tentou de novo Ah, tô com frio Eu vou entrar e tomar um chocolate quente Hum, eu também A Rosa está querendo crescer logo para começar a esquiar Eu gostaria que agora houvesse um meio de descermos a montanha todos juntos Eu sei como podemos fazer, mamãe Hum? Hum? Próxima parada Diversão Caillou estava muito animado Porque ele estava por fazer uma longa viagem de trem pela primeira vez Quando o trem vai chegar, mamãe? Tem! Ele não deve demorar muito, querido Isso é um exagero Vamos ficar fora duas semanas e estamos levando malas para um verão inteiro Papai, papai, eu tô ouvindo o trem, tá vindo! Caillou estava muito animado Mas à medida que ele viu o trem se aproximando, ele começou a sentir um pouco de medo Mamãe! É muito grande, não é? Caillou mal podia acreditar no tamanho do trem O barulho o assustava Eu não quero ir Não há nada a temer Vamos, é hora de subir a bordo Vocês dois aí, vão subir? Sim, senhor, nós estamos indo Então, garotinho Alguém precisa ajudar seu pai com as bagagens Ah, prontinho Vocês vão pra muito longe? Vamos ficar no trem por dois dias É mesmo? E qual o seu nome? Caillou Bem, Caillou, você já dormiu em um trem alguma vez? Não Você vai adorar Você vai ver, ele vai embalar o seu sono Onde estão as camas? Essa é a melhor parte Elas aparecem de forma mágica quando está escuro Diga dormir três vezes e bata as mãos E eu aposto com você, elas aparecem É mesmo? Mesmo Mas primeiro preciso das passagens Obrigado Vamos partir a qualquer momento Até mais tarde, Caillou Papai! Parece que a estação de trem está andando É, o trem que está se movendo, Caillou Só que parece que são as outras coisas em volta Tchau! Tchau! Vamos dar uma volta enquanto a mamãe faz arroz e dormir? Opa! Caillou estava tão animado em explorar o trem que não conseguia ficar quieto É meio difícil andar em um trem em movimento, não é? Caillou achou que andar de trem era como passear num parque de diversões Onde é o banheiro? Eu não sei bem, mas não deve ser longe Podemos procurar um agora Caillou nunca tinha visto um banheiro tão pequeno Ele não sabia como as coisas funcionavam Está tudo bem aí dentro? Eu não sei como funciona, papai Ora, é do seu tamanho Ali, você aperta o botão de descarga E não se esqueça de lavar as mãos Caillou achou divertido estar num banheiro tão pequeno Ele era bem menor que o de casa Oi! Oh, oh, você está aí? Qual o seu nome? Caillou O que acha da minha cozinha? Eu também tenho uma cozinha, mas é bem maior que a sua Pode ser, mas... Por acaso a sua cozinha viaja para lugares distantes? Não podemos dizer que sim Pode nos dizer onde fica o restaurante? Também tem restaurante aqui? Oi, Caillou Poxa, isso parece bom E então? Já conheceram tudo por aí? Ah, vamos ver O banheiro, a cozinha e agora o restaurante Eu chamaria isso de um grande passeio Quer dizer que vocês ainda não foram ao vagão superior? Poxa, é a melhor parte Caillou estava tendo tantas aventuras Que não conseguia imaginar o que poderia ser melhor Que um sundae triplo de chocolate O que é vagão superior? Ah, o vagão superior é um lugar maravilhoso Você sobe alguns degraus E de repente parece que você está viajando num avião Um avião num trem? Próxima parada Vagão principal Ei, devagar aí, Caillou Você não vai querer ficar com dor de estômago E ficar sem voar, vai? Suba, Caillou Caillou queria mesmo saber Como um avião podia caber num trem Como vamos conseguir voar num trem, papai? O Stanley comparou o trem a um avião Porque é acima do solo E o trem vai muito rápido Vamos, venha ver Uau, Caillou Isso é lindo Agora entende porque o Stanley disse Que era como estar num avião Uau, uau, uau Caillou fingiu estar voando em seu próprio avião Ele adorou ver as nuvens passarem através do teto de vidro Venha, Caillou É hora de dormir Eu não quero ir dormir Caillou gostou tanto de trem Que ele ainda não estava com vontade de dormir Pode entrar Stanley Mamãe disse que já é hora de dormir Mas as camas não estão prontas É mesmo? Que estranho Está escuro lá fora? Uhum Já escovou os seus dentes? Uhum Hum Então eu acho que está na hora das palavras mágicas Você se lembra o que tem que fazer, Caillou? Falar dormir três vezes e bater palmas Dormir 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 Agora você e a Rose tem que fechar bem os olhos, tá bom? Estão prontos? Não vale olhar Ok, Caillou Agora diga as três palavras mágicas bem devagar Dormir 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 Muito bem Agora podem olhar Uau Boa noite Tenham bons sonhos Boa noite, Stanley Caillou foi embalado suavemente pelos sons do trem atravessando a noite Navegando Era um dia perfeito para um passeio no parque Baco! E um dia perfeito para barcos à vela Não tão rápido, Caillou Oi, esse é meu barco Legal, não acha? Caillou não queria devolver o barco Ele gostaria de ter um grande barco como aquele para flutuar no lago Eu quero um barco como aquele Você está cheio de barcos bonitos lá em casa Vamos É hora de lançar a frota, Capitão Qual é o problema, Caillou? Barcos de plástico são para bebês Eu quero um barco grande como aquele do lago Entre Podemos ir até o lago e ficar vindo os barcos, mãe? Nós vamos em um lugar muito melhor Você e a Rose vão passar o dia com o vovô e a vovó Onde está o vovô? Oi, Caillou Estou aqui embaixo tentando arrumar um espaço para minha nova bancada Você gostaria de me ajudar, Caillou? O que é isso? É a velha piscina de plástico de seu pai Com um pequeno conserto, isso aqui vai ficar ótimo para você e Rose O que tem aqui dentro, vovô? Oh, tudo quanto é tipo de coisa Acho que até ossos de dinossauros Aposto que isso aqui ainda serve para alguma coisa Um barco Oh, meu velho barco Seu pai me ajudou a construir ele quando ele era um pouco maior que você É igual aqueles que eu vi no lago Vamos pôr ele na água Está muito ruim para usar, Caillou Eu não sei se ele vai navegar Por favor, vovô Eu quero velejar agora Bom, eu construí ele para isso Eu acho que nós podemos tentar Está funcionando Tudo bem Todo marinheiro tem seus contratempos Mas se nós consertarmos esse barco Ele vai ficar como novo Caillou e o avô passaram a tarde toda consertando o barco Por que você não pinta um ser de Caillou? Está perfeito Agora vamos para o lago Ainda não podemos navegar, Caillou Temos que esperar a tinta secar Caillou pensou que a pintura não iria secar nunca Já está seca? Eu acho que agora já secou, Caillou Oba! Agora vamos fazer o nosso próprio lago Vamos? Caillou fazendeiro E agora, mamãe? Caillou está ajudando sua mãe a fazer seu prato predileto Panquecas Temos que colocar um ovo Eu vou pegar, mamãe Eu não estou vendo nenhum ovo Parece que estamos sem ovos E eu não posso fazer panquecas sem ovos Isso era muito azar Caillou estava esperando por aquelas panquecas Não vai ter panquecas? Vamos comprar ovos, papai Boa ideia, Caillou Eu volto com uma dúzia de ovos num instante Já que precisamos de apenas um ovo Podemos pedir emprestado para o Sr. Rinko Por que você não vai até lá, Caillou? Como vai, Caillou? Pode me arranjar um ovo? É claro Ele vem direto da fazenda Caillou nunca havia visto um ovo caipira antes Já esteve numa fazenda, Caillou? Gostaria de visitar uma? Claro Parece que este vai ser um dia de sorte para Caillou Ele vai comer as suas panquecas E quem sabe fazer um passeio até uma fazenda É muito gentil da sua parte levar o Caillou para a fazenda da sua irmã, Sr. Rinko Não tem problema Minha irmã não dispensa uma ajuda extra por lá Termine de comer suas panquecas, Caillou Está na hora de ir Pronto Está pronto para ser fazendeiro por um dia, Caillou? Era aqui que eu morava quando era garotinho Caillou tinha uma certa dificuldade em imaginar o Sr. Rinko, o garotinho Oi, maninha Olá, Polly Quem está aí com você? Ele é o meu vizinho Caillou Ele veio aqui para te ajudar e ser fazendeiro por um dia Prazer em conhecê-lo, fazendeiro Caillou Eu sou a irmã mais velha do Sr. Rinko Maninha, você me sujou todo de farinha Mas é claro que sim, Polly Estou fazendo torta Entrem e me ajudem Assim? Precisa de mais farinha na torta e menos no rosto E agora? Precisamos de algumas maçãs para o recheio Eu posso ir buscar Onde elas estão? Eu vou te mostrar, Caillou Venha comigo Caillou achou que bastava lhe dar um pulinho Que ele alcançaria a maçã Parece que precisa de uma ajuda Havia tantas maçãs lindas Que Caillou não sabia qual ele devia pegar E que tal aquela ali? Mas com a ajuda do Sr. Rinko Ele colheu as maçãs mais bonitas da árvore Para fazer as tortas Desse jeito? Isso mesmo Caillou mal Podia esperar para provar a torta Quando vai estar pronta para comer? Oh, não vai demorar muito Quer dar comida para as galinhas Enquanto a torta assa? Eu aposto que você nunca deu de comer as galinhas Às vezes eu dou comida para o meu gato Gilbert Você é o homem certo para esse trabalho Caillou não gostou das galinhas correndo atrás dele Isso o assustou Acho que o Gilbert não é tão abusado Como esse bando de galinhas famintas Isso vai mantê-las ocupadas Ei, volta aqui Agora era a vez de Caillou correr atrás das galinhas Achei Caillou não acreditava no que via O ovo apareceu como num passe de mágica De onde saiu esse ovo? Ele saiu da galinha É de onde vêm os ovos Esse era o meu lugar preferido quando eu era garotinho Por quê? A maioria das vezes por causa desse balanço Você vai adorar Mais alto Mais alto Eu quero fazer de novo Caillou estava com medo do gato bravo Gilbert nunca avançou daquele jeito Tudo bem Acho que ela ficou mais assustada com você Do que você com ela Olha Ah, então era isso Ela está preocupada com seus filhotes Se ficarmos bem quietos Podemos ficar olhando um pouquinho Caillou nunca tinha visto filhotes tão pequenos Ele pensou que poderia ficar ali pra sempre Olhem Caillou Vamos, Caillou Caillou gostou muito dos filhotes Ele não queria deixá-los Eu posso ficar com o filhote, Sr. Rinkle? Eles são muito pequenos e precisam ficar com a mãe deles E você tem o Gilbert esperando por você na sua casa Vamos, estou sentindo um cheiro de torta Caillou achou que foi a melhor torta que ele já tinha experimentado E ele mesmo tinha feito Já voltaram? Como foi na fazenda? Caillou ajudou bastante Ele deu de comer as galinhas Colheu maçãs E fez uma torta sozinho E eu tive que segurar um filhotinho de gato Ovos frescos Que maravilha Não, mamãe Galinhas frescas Almoço de domingo Quando Caillou acordou Ele estava muito animado Porque hoje vai ser um dia especial Gilbert, você é o dia das mães E eu fiz um presente pra ela Olha Cadê a mamãe? Achei melhor deixá-la dormir um pouco mais esta manhã Vou levar o café da manhã pra ela Espera, papai Esqueceu isso Caillou estava orgulhoso Por ele mesmo ter embrulhado o presente Mal podia esperar para entregar a sua mãe Feliz aniversário, mamãe Obrigada, Caillou Mas hoje não é meu aniversário É o dia das mães E esse deve ser meu presente Então abra Eu tenho uma ideia muito melhor Por que não abrimos durante o brunch? Que brunch? É café da manhã e almoço ao mesmo tempo Já que hoje é o dia da mamãe Nós vamos levá-la para um brunch em um restaurante Opa! Pequi! Bom dia, senhor Senhora Poderiam me acompanhar? Sua mesa já está pronta Caillou nunca foi chamado de senhor antes Ele gostou muito de ser tratado como adulto Onde está a comida, papai? A comida está naquelas mesas ali Nós vamos até lá e nos servimos Isso se chama buffet Tome, querido Nós temos que levar o prato conosco Essas pessoas estão na nossa frente, Caillou Nós temos que esperar na fila Até que chegue a nossa vez de pegar a comida Caillou nunca tinha visto tanta comida Ele não sabia por onde começar Eu quero levar o meu prato Certo, mas tenha cuidado e ande bem devagar Está tudo bem, querido Alguém vai limpar Mas acho melhor eu levar isso de volta para a mesa, tá bom? Caillou ficou desapontado Ele queria muito mostrar à sua mãe que ele conseguia fazer aquilo sozinho Você não gostou da comida, Caillou? Eu não estou mais com fome Vamos para casa? Pois eu acabei de ver uma coisa que pode animá-lo A mamãe não vai ganhar um bolo com velhinhas? Eles não costumam fazer isso no dia das mães, Caillou Que tal você escolher o que você quer? Talvez eu possa dar um jeito e arranjar o que esse jovenzinho quer Oba! Feliz aniversário! Oba! Quer dizer, feliz dia das mães, mamãe Obrigada, Caillou Você quer me ajudar a assoprar a vela? Agora abro o presente É o meu carrinho predileto Você pode brincar com ele o dia todo Obrigada Esse foi o melhor dia das mães de todos Caillou vai ao resgate Caillou estava se divertindo Fingindo ser um domador de leões O único problema é que ele não conseguia fazer seu leão cooperar Vai, Gilbert! Pula! Assim! Tadá! Volta aqui! Aí está você! Caillou ficou com um pouquinho de medo do cachorro Mas Gilbert ficou com muito mais Gilbert! Desce, Gilbert! O cachorro já foi Olha! Esse é o camundongo de brinquedo favorito Ele estava bem no alto da árvore Caillou temia que Gilbert caísse Não! Papai, socorro! Essa escada não é alta o bastante para alcançar o Gilbert Mas a gente tem que descer ele de pressa E o desceremos? Mas temos que pedir ajuda para alguém que tenha uma escada mais alta Caillou estava louco para ver os bombeiros e o seu grande caminhão vermelho Eric, é você mesmo? Claro que sim Ei! Há quanto tempo não nos vemos? Você conhece meu pai? Caillou ficou impressionado de saber que seu pai conhecia um bombeiro É claro que o conheço Seu pai e eu brincavamos juntos quando éramos garotos Meu nome é Eric E qual é o seu? Caillou! Muito prazer em conhecê-lo, Caillou Agora vamos descer seu gatinho daquela árvore Ok, Stacy Vamos acionar a escada Vamos descê-lo rapidinho Não se importa de me prestar isso, não é? Obrigada Aí está você, Gilbert Venha cá Olha o que eu tenho aqui Caillou ficou encantado em ver como a escada do caminhão de bombeiros era alta Subia, subia, subia Ele nunca conseguiria subir tão alto quanto esteja Peguei Peguei Legal Guilbert Muito obrigado mesmo Foi um prazer Eu posso olhar dentro do caminhão? Eu tenho uma ideia melhor Por que você não vinha até a central do Corpo de Bombeiros para um passeio? Se o seu pai deixar, é claro Podemos? Vai ser bem divertido E nós podemos ir no caminhão? Tudo bem Opa Pra que serve esse botão? Ele aciona a sirene que está em cima do caminhão Vamos, Caillou Pode apertar Eu consigo descer sozinho, papai Caillou queria ser grande como seu pai Eric e descer sozinho Mas não era tão fácil quanto ele pensava Ah, é um pouquinho alto pra você, Caillou Deixe-me ajudar E aqui é onde guardamos nossos casacos e botas É importante deixarmos tudo pronto Pra sairmos rapidamente em uma emergência Essas botas são tão grandes E pesadas Por que não experimenta uma pra ver? Talvez você não seja grande o bastante para calçar uma bota de bombeiro Também é muito importante manter o caminhão sempre em boas condições de uso O Faísca está lhe dando as boas-vindas oficiais do Corpo de Bombeiros O que esse cachorro está fazendo aqui? O Faísca trabalha aqui Ele é um cão bombeiro Ele fareja onde está o fogo para garantir que apagamos tudo Essa é a brincadeira favorita do Faísca Por que você não brinca com ele, Caillou? Quando estamos lá em cima e soa o alarme Nós descemos por esse cano e pronto Estamos prontos pra ação Mas é muito alto Ah, você se acostuma Quando eu comecei, eu fiquei com um pouco de medo Mas sabe, com um pouco de prática Agora eu já nem ligo mais É mesmo? Uhum Oh, nós temos que ir O dever nos chama Voltem sempre Eu acho que você tem um pequeno bombeiro em suas mãos Caillou achou aquele cano alto demais Ele não sabia se conseguiria escorregar por ele Mas seu pai conhecia o lugar perfeito que a Caillou treinar Êêêêêê Muito bem, continue praticando que logo teremos um bombeiro por aqui Não se preocupe, Gilbert, o bombeiro Caillou vai resgatar você Viu? Eu salvei você Você não está feliz por eu ser um bombeiro? Em cima do beliche Caillou e Rose estavam muito empolgados em passar o fim de semana na casa do vovô e da vovó Rose, toca! Você é muito pequena, Rose Aí estão vocês Vovó! Eu vou ficar na sua casa essa noite Vovó! Tchau, Caillou Tchau, Rose Caillou, espere! Mas cadê minha cama? Agora essa é minha sala de costura Você e sua irmã vão dividir um quarto Mas eu não quero dividir o quarto com a Rose, vovó! Você tem certeza, Caillou? Eu acho que você pode mudar de ideia quando você vir a surpresa de seu avô Surpresa? Está bem aqui Eu quero ficar em cima Eu é que quero Não, Rose Eu é que vou dormir em cima Rose também Eu acho que é muito alto pra você, Rose Você tem que ficar um pouco maior pra poder dormir na cama de cima, Rose Você vai gostar mais de ficar embaixo É hora de dormir Mas nós estamos brincando na nossa cabana Podem brincar de novo na cabana amanhã Precisa de ajuda pra subir na cama, Caillou? Não, eu consigo subir sozinho Foi fácil Boa noite, Caillou Agora tratem de dormir Tá bom, vovó Boa noite Caillou estava tão excitado por dormir na parte de cima do beliche Que ele custou a dormir As coisas pareciam diferentes de cima O chão parecia terrivelmente longe Rose Você está acordada? Não se preocupe, Teddy Ah, não Teddy Rose, me ajude a pegar o Teddy Tá bom Rose estava com medo de subir na escada A cama de cima parecia tão longe Tá tudo bem, Rose Eu vou descer Caillou não sabia se queria subir toda aquela escada de novo Bom dia Então você não dormiu na cama de cima, Caillou? Não, o Teddy estava com muito medo Então nós ficamos aqui embaixo Caillou esqueceu seus brinquedos Eu sou o primeiro Vovó? 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 Não tem ninguém, pai Espere, deixe-me ver Eu quero apertar, papai Olá, meus queridos Oi, papai Tchau, Caillou Divirtam-se Papai tinha algumas coisas pra fazer Caillou ia ficar ali até ele voltar Tchau, papai Eu tenho um brinquedo novo Mas você pode me mostrar seu brinquedo quando seu pai voltar Vamos, vamos ver o que a sua avó está fazendo Caillou, que bom ver você Oi, vovó Bem, eu vou deixar vocês dois Eu vou até o mercado e volto antes mesmo que vocês percebam Oi Eu acabei de ver que o Caillou esqueceu a mochila do carro Ótimo, muito obrigado Alô? Olá, que bela surpresa O que foi, Caillou? Você adora mexer no jardim? O papai foi embora com o meu peão Ele roda e faz muito barulho Me parece um ótimo brinquedo Mas quem sabe conseguimos achar uma outra coisa pra nos divertir Não, eu quero brincar com o meu peão Isso é mesmo uma pena Porque eu acho que encontrei uma coisa O que é isso? Uma batata E eu aposto que podemos nos divertir com uma batata Tanto quanto com um brinquedo Foi bom eu ter conversado com você Até logo Espera, eu acho que eu tinha uma coisa pra fazer O que era mesmo? Ah, é claro Eu tenho que ir até o mercado O vovô tinha se esquecido da mochila do Caillou E Caillou também Pois ele estava começando a se divertir Olha, vovó, eu achei outra Você pode me dar a batata, por favor? Eu quero cortar É melhor eu cortar a batata E você pode pegar o papel Veja isso Uma pegada É exatamente isso que vamos fazer com esses pedaços de batata Vamos fazer carimbos É uma árvore Isso mesmo E o que é o seu? É um ovo Ei, vocês dois Estão se divertindo? Estamos sim Você trouxe ovos? Estamos sim Vamos ver Pão, leite Não tem mais nada aqui Não, nada de ovos Aqui tem um ovo, vovô Veja isso É um ovo mesmo Bom, é melhor eu voltar no mercado Para comprar os ovos que a sua avó quer Eu posso ir? Eu posso levar o meu desenho Para a gente não esquecer É uma ótima ideia Olha, vovô Tem um dinossauro na caixa Você acha que tem um dinossauro de verdade dentro? Não Só tem cereal Você deve ter razão Agora vamos ver O que é que nós viemos mesmo comprar aqui? Ovos Isso mesmo Acha que podemos achar onde estão os ovos? Por aqui Ei, espere por mim Olha, vovô Aqui tem batatas Não vamos comprar batatas hoje Esse aqui, vovô Eu costumo levar aqueles ali Oh, você precisa tomar cuidado com os ovos, Caio Por quê? Porque eles são muito fáceis de quebrar Nasci? Exatamente Olha, vovô Eu carreguei os ovos até aqui E não quebrei nenhum Caio aprendeu que os ovos são muito frágeis E eu mostrei para o vovô onde eles ficam no mercado O desenho de Caio veio mesmo a calhar Estou fazendo uma sopa de legumes Hum, e não é qualquer sopa É a melhor sopa de legumes de todo mundo Olhe para tudo isso Veja, até parecem dois olhos E esse aqui é um nariz Olha, é um bigode Uau, veja isso Posso pegar o nariz para colocar na sopa? Papai! Você foi embora com meus brinquedos Mas eu dei a mochila para o seu avô Oh, meu querido Caio Eu acho que eu me esqueci da sua mochila Ai, me desculpe Ora, veja só Os brinquedos estavam aqui o tempo todo Mas mesmo assim nos divertimos Papai, eu fui no mercado com o vovô Deve ter sido divertido Olha, papai Tome, Caio Quer me mostrar seu brinquedo? Não Eu quero ir para casa Mostrar para a mamãe meus desenhos Batatas? Eu usei a batata para desenhar Eu colhi no jardim E aí a vovó cortou na metade E nós usamos para fazer uns desenhos bem bonitos E foi assim que Caio descobriu Que existem muitas formas de se divertir Até mesmo sem brinquedos Vamos, Caio Mamãe está nos esperando para o almoço Caio não sabia Mas o terreno baldio estava para se transformar em algo novo Olha, papai Eu quero levar isso para a mamãe É uma grande ideia, Caio Ela vai adorar Olha, mamãe É para você Caio encontrou num terreno baldio No final da rua Obrigada, Caio É linda O Sr. Hinkle disse que o terreno foi vendido E que vão começar a construir amanhã É mesmo? Você sabe o que isso significa, Caio? Tratores! Nós vamos até lá vê-los em ação Opa! Quando a gente vai ver os tratores? Nós iremos depois do almoço ver se eles estão lá, está bem? Os tratores vão construir uma casa nova, Caio Vamos ter novos vizinhos Que trator que é grande! Caio adorou ver os tratores escavando o terreno Ele não via a hora de voltar para o local da construção de novo Bibi, cuidado, estou dando o ré Venha, Caio Nós vamos ao parque Venha! Nós podemos passar pelos tratores, mamãe? Eu não vejo por que não Nós estivemos lá a semana toda Conforme os dias passavam, havia mais coisas para ver Tratores, caminhões de cimento, pedreiros martelando por todo lado Que Caio esquecia de seus novos vizinhos Até o dia em que ele viu a nova família se mudando Mamãe, os novos vizinhos estão se mudando Eu vi alguém na janela Será que o novo menino vai querer brincar comigo no parque, mamãe? Que menino novo, Caio? O garoto da janela da casa nova Eu não sabia que eles tinham um menino Eu acho que devíamos conhecer nossos novos vizinhos Oi Viemos aqui dar as boas-vindas do bairro para vocês Eu trouxe este doce Ah, é muito gentil de sua parte Eu acho que os meninos estão lá atrás Eles vão adorar conhecer você Caio estava muito animado para conhecer um novo amigo Mas quando ele viu o garoto De repente ele ficou meio tímido Oi Eu vi você passeando com a sua mãe Eu sou o Jeffrey Qual é o seu nome? Caio Você consegue jogar assim, Caio? Ei, Jeffrey Você não tem permissão para fazer isso Eu estou avisando Mãe Esse é meu irmão gêmeo, Jason Ele é um chato de galocha Olha, mamãe Eu tenho dois novos amigos Jeffrey Vamos no balanço? Eu sou o Jason O Jeffrey está lá Ah, desculpe Tudo bem A gente está acostumado Vamos Um dia na escola Caio, pode vir aqui um minuto? Eu já estou indo, papai Caio estava esperando por uma coisa E ele não queria sair da janela aquela hora Agora, por favor O que é, papai? Quero que guarde os seus brinquedos Para que eu possa aspirar o seu quarto Quanto mais cedo ele terminasse de limpar Mais cedo ele voltaria para a janela Caio estava esperando o ônibus da escola chegar Ele não via a hora de crescer o bastante Para poder ir na escola Oi, Sarah Caio Eu tenho mais uma coisa para você fazer Caio Você está aí? Estou indo Caio já tinha andado no ônibus da escola uma vez Mas ele mal podia esperar para andar todos os dias Eu gostaria de poder ir para a escola Para a sorte dele No final do dia ele ia ter a sua chance Oi, Sarah Oi, Caio A minha classe vai ter o dia do irmão ou da irmã na escola E já que eu não tenho nenhum dos dois Você gostaria de ir à escola com a Sarah? Claro Isso parece uma ótima ideia No dia seguinte, Caio e sua mãe estavam se preparando para o primeiro dia na escola de Caio Eu acho que pegamos tudo Canetas, papel, lanche Nós esquecemos isso Eu tenho que levar meu dinossauro para a escola Acho que você não vai precisar do seu dinossauro, querido Você vai ter tanta coisa para fazer na escola Que ele vai se sentir sozinho na mochila Tá bom A escola é grande Caio achou que a escola era muito grande e ele ficou com medo de se perder Vamos, Caio É o sinal Nós temos que entrar agora Tchau, Caio Eu venho buscá-lo depois do almoço Tenha um bom dia de escola Caio estava começando a sentir medo De entrar na escola Você quer segurar na minha mão? Você vai ver, Caio A escola é muito divertida Caio estava feliz porque ele estava na escola com Sarah Ele se sentiu como um garoto crescido Uau Caio nunca tinha visto uma sala de aula Ele achou um lugar bem legal Põe a sua mochila aqui A gente pode jogar bola na sala de aula? Nós não podemos brincar de bola dentro da escola Onde é que está todo mundo? Estamos no ginásio para uma reunião Venha, nós temos que ir E o que é uma reunião? É quando o diretor conversa com a gente Você vai ver O que é ginásio? Vamos, Sarah Vem brincar Caio Não podemos brincar agora? O diretor vai começar a falar Nós temos que nos sentar e escutar Caio não imaginava que houvesse tantas regras na escola Ele não queria se sentar Ele queria continuar brincando Nós vamos brincar mais tarde, tá bom? Onde nós sentamos? No chão Desse jeito Agora temos que ficar bem quietos e escutar, tá bom? Um bom dia para todos e bem-vindos Hoje é um dia muito especial E nós temos muitos visitantes entre nós Nossa, Sarah Para aqueles de vocês que estão aqui Mas Sarah Eu preciso vir no banheiro Eu digo a vocês que hoje será um dia muito especial Divertido Com muita ação Muita ação Depois de ter ido ao banheiro e a reunião ter acabado Caio e Sarah voltaram para a sala de aula Você está com sorte Hoje é um dia especial Normalmente a gente tem que escrever no quadro Quando a professora manda O que foi isso? É o sinal do recreio Eu gosto da sua escola, Sarah Eu também Mas eu gostaria de poder brincar mais tempo aqui fora Caio não entendia porque Sarah queria mais tempo para brincar Ele adorava ficar na sala Quando nós vamos começar a ler e a escrever? Acho que você não vai aprender todo um dia só Vamos fazer um monte de coisas divertidas Vamos, o recreio acabou Já acabou, Sarah? Caio achou que o sinal tocava muito na escola Ele adorava pintar e ficou feliz por saber que na escola também pintavam Eu vou fazer um desenho da sua escola Não se esqueça que um dia desses essa também vai ser sua escola O que você trouxe de lanche, Caio? Um sanduíche, cenouras, uma maçã e um pouco de pudim de chocolate O que você trouxe, Sarah? Frango frito, queijo, aipo e um biscoito Você quer trocar? Eu gosto de trocar lanche Eu não posso fazer isso em casa Talvez eu coma a sobremesa primeiro Caio adorou ficar na escola com Sarah Ele não podia trocar lanches com ninguém em casa E então, como foi na escola? Eu desenhei no quadro negro e também troquei meu lanche com a Sarah É mesmo? Parece que foi divertido Mas eu não aprendi a escrever Isso porque você ainda é muito jovem Não cresça muito rápido, tá bom? Caio mal podia esperar para crescer e ir à escola todos os dias Embora Caio ainda não estivesse pronto para a escola Já estava pronto para uma coisa Tirar uma soneca A Cozinha de Caio A mãe de Caio estava preparando uma refeição especial Para convidados do jantar daquela noite Ah, troca! Isso não está querendo cozinhar O que você está fazendo? Eu estou fazendo jantar para os convidados dessa noite Eu também quero cozinhar, mamãe Mas eu quero ajudar você Caio, espere um pouquinho, tá bom? Afaste-se, isso está quente Eu posso fazer isso, mamãe? Deixa? Bom, vamos ver no que você pode me ajudar Que tal você lavar a alface enquanto eu termino isso? Oba! Caio estava feliz por ajudar sua mãe a cozinhar Queria mostrar a ela que já era um garoto crescido Olha, mamãe, eu estou lavando a alface Por que você não solta as folhas? Assim você pode secá-las Pronto, isso vai facilitar Agora gire que a alface vai secar E como está indo o suflê? Está quase pronto Eu estou cozinhando Eu estou vendo, filho Caio, por que você não vai brincar lá fora com a Rose E deixa a mamãe terminar de cozinhar? Prontinho, Rose Fique aqui e brinque um pouquinho Está bem? Tudo bem, Caio? O que você está fazendo? Eu estava ajudando a mamãe a cozinhar Mas agora eu tenho que brincar aqui fora Eu adoro cozinhar Vamos inventar alguma receita? Tá bom Vamos fazer pizza de lama Pizza de lama? Bom, nós precisamos encontrar os ingredientes certos Vamos ver Essa pizza precisa de um pouco de queijo E pimentões Nós podemos usar pedras como pimentões Isso, está tudo pronto Eu também Não, Rose O jantar ainda não está pronto Isso mesmo Precisamos fazer a salada Podemos usar folhas Agora temos que lavar alface Tronco Vamos lavar Essa sopa vai ficar muito boa Gilbert, sai já daí Isso está quente Gilbert Sarah, olha Isso pode ser a sobremesa Olha mamãe, fizemos um bolo de sobremesa Parece delicioso, muito obrigada E nós também trouxemos flores E nós também trouxemos flores Elas são lindas Eu tenho um bom lugar para elas Eles chegaram Estou indo A aventura marinha de Caio Acorda aqui, Gilbert Olha minha pipa Hoje eu vou ao parque Empinar minha pipa Caio, o que está fazendo? Mamãe, vai se vestir Você disse que nós vamos empinar minha pipa hoje Você se lembra? Eu acho que não vamos poder ir, Caio Estão anunciando chuva durante todo o dia O dia todo? Caio ficou muito desapontado Ele estava louco para experimentar sua nova pipa no parque O que foi? Agora eu não tenho nada para fazer Você pode brincar com a Rose Mas eu não quero brincar com a Rose Ei, eu tenho uma ideia Que tal você trazer um amigo aqui? O Léo! Alô? Eu posso falar com o Léo, por favor? Ah, obrigado Tchau Ele não está lá Caio estava desanimado Ele não tinha ninguém para brincar e nada para fazer Anime-se Com um pouquinho de imaginação Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa para fazer Eu não estou vendo a Rose Onde ela está? Caio! Escondeu! Ei, esse desenho é meu Caio, ela só estava dando uma olhada Pirata! O desenho de pirata e a mamãe mexendo com os lençóis lhe deu uma ideia do que ele podia fazer Tá bom, Rose Você pode ficar com ele Já encontrou alguma coisa para fazer? Aham Que estranho Eu poderia jurar que tinha uma... Caio Caio estava construindo o seu próprio barco pirata Ele pensou que seria divertido fingir que era o capitão de seu próprio navio Ei! Gilbert, você estragou meu navio Eu também! Rose! Não! É meu! Rose, solta! O que está acontecendo aqui? Eu vou dar um jeito nisso agora mesmo Mas eu estava brincando primeiro Vocês podem brincar na sala se brincarem sem brigar, tá bom? Rose, esse jogo é meu! Hum! Hum! Ei! Olha, Rose Eu sou um peixe nadando no mar Caio estava se divertindo brincando com Rose Ele gostava do fato de sempre fazê-la rir Espera, Rose Eu sei onde eu posso conseguir um peixe Olha, tem um peixe na água Ha, 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 ha Peixe! Ha, ha, ha Ah, não! Gilbert é um tubarão e ele quer comer o peixe Ha, 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 ha Gilbert! Agora estamos a salvo Mas temos que construir um barco Peixe gato! Ha, ha, ha É melhor eu nadar até a praia E pegar umas coisas pro nosso barco Barco! Barco! Caio, o que está fazendo? Eu estou no mar Eu e a Rose vamos construir um barco Porque o Gilbert é um tubarão Eu não estou vendo nenhum tubarão por aqui Ele deve estar escondido Tome, que tal usar isto para encontrá-lo? Caio estava se divertindo muito brincando de piratas Agora ele tinha tudo preparado para construir seu navio pirata com Rose Rose, você está na água Vamos construir um barco Pronto, agora temos que tomar cuidado com os tubarões Olha, Rose, é uma ilha Será que tem piratas nela? Pirata? Bom, talvez os piratas tenham levado o Gilbert Eu estou ouvindo um pirata Papai! Se esconde depressa, rápido! Ele vai pegar a gente Eu sou o pirata destemido Veja, um barco abandonado Eu acho que vou subir a porta Eu me rendo Você me pegou Muito bem, senhor pirata Onde está o Gilbert? Eu não sei Pessoal, hora do almoço Podemos fazer um piquenique no meu barco? Eu acho que seu barco é pequeno demais, Caio Caio já sabia o que fazer Se seu barco era muito pequeno, ele tinha que fazer o maior Mamãe! Podemos usar a toalha de piquenique? Gilbert! Achei você! Tudo bem Eu acho que o dia chuvoso é um bom motivo para um piquenique em casa Pronto, fica aí Gilbert É de atum Então, em um dia de chuva que começou sem nada para fazer Caio e sua família tiveram um delicioso piquenique na beira do mar O Passarinho Caio e Sara estavam fazendo um piquenique no quintal de Caio Olha, Sara, formigas! Por que elas estão vindo para a toalha? Elas querem migalha do biscoito Ah, um passarinho! Sara, olha! Ele não está se mexendo Caio e Sara observavam o passarinho O que foi? Talvez ele tenha machucado a asinha Vou falar com a sua mãe Você fica aqui e cuida dele O passarinho está machucado, mamãe? Um gato pode pegar ele se a gente deixar ele aqui Vocês fizeram bem em me chamar Não devemos tocar em um animal quando ele está ferido Podemos usar essa caixa para colocar ele aqui Assim ele vai ficar seguro Pronto Aqui tem um pouco de grama e folha Ele vai se sentir como se estivesse no ninho Aqui tem um pouco de água se ele quiser beber Ele pode comer isso caso sinta fome Podem colocar na caixa perto dele Caio torcia para que o passarinho se sentisse melhor Sara! Eu preciso ir, Caio Eu volto mais tarde para ver o passarinho Tchau! O passarinho ainda não comeu o pão, mamãe Dê uma chance dele se sentir melhor, querido Caio estava assustado e ansioso para ouvir o passarinho piar Ele queria saber se o passarinho se sentia melhor Mamãe, ouviu isso? Está com fome, passarinho? Tom, por que não segura o pão mais perto do passarinho? Não, Gilbert Mamãe, fala para o Gilbert deixar o passarinho em paz Eu vou prender o Gilbert Assim o passarinho estará a salvo E você vem almoçar Não se preocupe com o Gilbert Eu vou proteger você se ele voltar Se o passarinho não melhorar até a noite Devemos levá-lo para a reserva dos pássaros Eles têm um hospital especial para cuidar dele Podemos ir visitar ele quando ele estiver lá? Claro que podemos Mamãe, o passarinho sumiu Será que o Gilbert pegou ele? Veja, o Gilbert estava lá dentro o tempo todo Caiu, veja Olha ele lá Temos que ficar bem quietos e ir bem devagar para não assustá-lo Ah não, o passarinho está indo embora Caiu ficou muito triste pelo passarinho ter ido embora Você protegeu o passarinho e ele sarou, viu? Agora ele está voando graças a você Caiu ficou orgulhoso Nós ainda podemos visitar o hospital da reserva dos pássaros se você quiser Claro Hora de dormir Esta noite o clima será frio e com neve Um vento polar vindo do norte baixará a temperatura Vroom, 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 vroom Bip, bip Caiu e seu pai ainda não sabiam Mas uma tempestade de inverno vinha na direção deles Vroom, vroom, vroom Em Acapulco, hoje o céu está claro E sem previsão de chuva O dia será muito bom Você quer sair, Gilbert? Portanto, aproveitem o máximo que puderem Por que não deixa sair, Caiu? Tá bom Vamos lá, Gilbert Papai, olha Caiu estava encantado com a neve O vento estava muito forte e trazia neve em círculos Dificultando bastante a visão lá fora Caiu tinha certeza que o dia seguinte seria um ótimo dia para fazer um boneco de neve Nossa, que tempestade O meteorologista disse que iria esfriar muito esta noite Eu vou ligar o aquecedor Vamos ver se a sua mãe precisa de ajuda para colocar a mesa Tá bom, papai Vroom, vroom Ih, sinal vermelho Vroom, 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 vroom Sinal verde Vroom, vroom, vroom Vroom Ih, sinal vermelho Oi, querido, você está com fome? Eu estou Sinal verde Vroom 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 Chegamos Vamos estacionar agora Ai, que tempestade horrível É, e parece que ainda vai piorar É inútil se preocupar com o que não se pode controlar Hum, por que não vai se levar para o jantar, Caiu? Caiu queria saber por que seus pais estavam preocupados com a tempestade Eu acho que esquecemos as palavras mágicas Sinal verde Vroom, vroom, vroom Ei Papai Caiu estava se sentindo muito só na escuridão e decidiu que ele devia tentar acender as luzes sozinho Caiu não entendia por que as luzes apagavam sozinhas Quando ele não conseguiu acender as luzes, ele ficou com muito medo Papai! Eu já estou indo, Caiu Fique onde está As luzes não estão acendendo A tempestade deve ter causado uma queda de energia O que é isso? É quando não tem eletricidade Assim as luzes não acendem Caiu não sabia que uma tempestade podia cortar a luz Ele nunca tinha ouvido falar nisso Vamos descer e pegar a lanterna Rose, não assopre as velas, precisamos delas para enxergar Eu vou até o porão pegar a lanterna e mais velas Eu quero ir com você Caiu queria ajudar seu pai a achar as lanternas Cuidado, está muito escuro aí embaixo Eu acho que o porão não é o lugar para colocar a lanterna, Caiu Tenha cuidado, papai Caiu estava tentando ser corajoso, mas não gostou de ficar sentado ali no escuro Papai! Está tudo bem, Caiu Ah, não Minha... a minha vela apagou Eu tenho certeza que a lanterna estava aqui, em algum lugar Papai! Caiu sentiu medo de ficar ali sentado no escuro sozinho Ele não conseguia mais enxergar o seu pai Achei! A aparição do papai assustou Caiu Mas ele ficou aliviado em ver seu pai com a lanterna Desculpa, Caiu, eu não quis assustar você Tome, pode ficar com uma para você Não faça isso, Caiu Você está me assustando também Gilbert, seu gato bobo Gilbert! Ficou pronto Legal! Caiu ficou feliz por ter luz de novo Ele achou que ele já poderia jantar Quando vamos comer, mamãe? Essa é uma boa pergunta, Caiu Eu vou pegar um pouco de lenha e fazer uma fogueira Podemos esquentar alguma coisa na lareira Igualzinho quando nós acampamos É mesmo? Caiu não conseguia imaginar como eles poderiam cozinhar na lareira da sala de estar Ele achou divertido fingir que a sala de estar era um acampamento Eu adoro acampar na sala, papai Sim, é divertido, mas eu espero que a eletricidade volte logo A casa está ficando um gelo Mas quando é que a luz vai voltar, papai? Eu não tenho certeza, mas pode demorar Caiu não entendia por que ia demorar um pouco Mas no momento ele não estava se importando muito Eu acho que está na hora da sobremesa O que tem de sobremesa? Qual é a sua sobremesa favorita quando estamos acampando, Caiu? É, Marshmallow! É! Já está pronto? Eu acho que sim Mas agora sopre porque está muito quente Bom? Acho que está na hora de dormir Eu não quero ir dormir, mamãe Eu acho que devemos dormir aqui esta noite Legal! Caiu ficou assustado com o barulho da televisão Mas ele queria continuar acampando em frente à lareira A energia voltou Ainda podemos dormir aqui, papai? É claro que sim Boa noite, Caiu O checape de Caiu Eu vou devorar você! Ah, eu vou devorar você primeiro Léo, sua mãe vai chegar a qualquer momento para pegar você Tá bom Não se esqueça, Caiu Esta tarde vamos ao dentista Você vai ao dentista, Caiu? Vou O meu irmão foi ao dentista e disse que doeu muito Caiu ficou preocupado que o dentista também o fizesse passar dor Léo, Caiu, desçam aqui, está na hora de ir Eu não quero ir Depois do que Léo disse, Caiu decidiu que ele não queria ir mais ao dentista Caiu, onde você está? Fiz, fica quieto, Gilbert Caiu não queria que sua mãe o achasse e o levasse ao dentista Você está brincando de esconde-esconde? Saia de onde você estiver O que você está fazendo aí embaixo? Eu não quero ir ao dentista Você está com medo? O Léo disse que o dentista vai me machucar O dentista vai limpar seus dentes e fazer com que eles cresçam adequadamente Ninguém vai machucá-lo, querido, eu prometo, está bem? A dentista vai atendê-lo já já Você quer brincar com o garoto enquanto espera a sua vez? Caiu não sentia vontade de brincar Ele ainda estava muito nervoso com o que estava por acontecer Já está na sua hora Eu vou estar aqui esperando você Oi, Caiu Eu sou a doutora Forrest Está pronto para o seu check-up? Eu uso essa escova de dentes nos meus pacientes gigantes e nos dinossauros Você tem dentes? Eu sabia Caiu acabou achando a dentista engraçada Agora eu vou limpar os seus dentes, Caiu Minha escova de dentes é um pouco barulhenta Mas não se preocupe, faz cócegas Será que você consegue abrir um bocão bem grandão que nem um dinossauro, Caiu? Ah! Faz cócega! Muito bom Você já está pronto para o tratamento de flúor? O que é isso? Vai deixar seus dentes bem fortes E você pode escolher o sabor que quiser Cereja ou tutti-frutti Tutti-frutti O que é isso? É um raio-x Eu vou tirar uma foto de seus dentes Para ter certeza que eles estão crescendo direitinho Mas você não precisa sorrir para esta foto Você só tem que ficar quietinho, tá bom? Ah, pronto Você esteve ótimo, Caiu Mamãe, olha meus dentes Puxa, estão brilhando Caiu, isso é por você ter sido tão corajosa Caiu estava muito orgulhoso por não sentir mais medo de dentista Aonde você vai com tanta pressa? Vou escovar meus dentes Chamando o doutor Caiu Era um dia especial para Caiu Tão especial que ele levantou mais cedo que ele pôde Porque ele não queria perder nada Perfeito Caiu queria ter um dia para lá de ótimo Ele estava muito orgulhoso por estar se vestindo sozinho Não, Gilbert Eu tenho que me arrumar Bom dia, Caiu Está na hora de levantar Caiu, você já levantou? E se vestiu sozinho? Hoje eu vou trabalhar com o papai Ah, é verdade, é isso mesmo É o dia dos pais e filhos no escritório, não é? Aham Parece que seu pai já levantou Vamos pegar arroz e tomar café Olha, mamãe, eu estou fazendo café da manhã Eu estou vendo, Caiu Posso ajudar? O café da manhã é sempre mais gostoso na mesa Bom dia para todos Você está falando engraçado, papai Meu nariz está meio entupido Mas que rápido Onde é que você vai? Vou pegar minha mochila Caiu mal, podia esperar Para ir trabalhar com seu pai Ah, é certo, Caiu Eu acho que você não está muito bem Eu vou ficar bem Papai Eu acho que o papai não está bem o bastante para ir trabalhar, Caiu Desculpe, Caiu Eu acho que a mamãe tem razão Mas eu prometo que assim que eu melhorar, nós iremos ao meu escritório, está bem? Mas nós temos que ir Mas nós temos que ir Caiu estava muito desapontado porque ele tinha esperado a semana toda por esse dia Querido, é melhor você subir e se deitar Querido, é melhor você subir e se deitar É, eu acho que você tem razão Sei que você está chateado, mas todos adoecemos de vez em quando Papai Dodói Nós temos que cuidar muito bem do seu pai para ajudá-lo a melhorar, tá bom? Tá bom Eu vou dar uma olhada no seu pai Por que não pense em alguma coisa que possamos fazer para ajudá-lo a melhorar? Tá bom Pede Você também está doente Você tem que voltar para a cama Você está com um pouco de febre, mas ainda assim é febre Eu já volto com o remédio Bora Agora, o que nós temos aqui? O Teddy também está doente Devíamos medir a temperatura dele Ele está com febre Teddy também precisa tomar remédio Fique aqui, papai Certo, Dudu Caio, eu não vou mover o músculo Mamãe, o Teddy precisa tomar remédio Ah, o Teddy também está doente? Acho que alguma coisa para beber seria bom Eu vou pegar Toma, mamãe Pronto Vamos animar os nossos pacientes Beba seu suco, papai Vai fazer você se sentir melhor E o Teddy também Sim, doutor Caio Vamos tomar Se vocês beberem todo o suco, vão melhorar Caio acabou se esquecendo da ida ao escritório do papai Ele estava muito ocupado cuidando de Teddy do papai Ele adorou ser o médico deles Você quer ser médico quando crescer, Caio? Quero Eu vou ajudar o papai a sarar Tem mais alguma coisa que podemos fazer para ele se sentir melhor? Ah, eu sei Caio lembrou da única coisa que o fazia se sentir melhor quando ele ficava doente Você vai fazer o papai ficar melhor Eu lembrei que a vovó me trouxe isso quando eu estava doente Eu posso dar para o papai? Isso seria muito bom E a vovó também não trouxe um cartão para você, Caio? Trouxe! Nós podemos fazer um cartão para o papai? Por que não fazemos um cartão bem grande para ver o que acontece? Oba! Legal! Nossa, o que é isso aqui? É um cartão para se sentir melhor Era o que eu precisava Eu fiz essa parte A Rose e a mamãe também ajudaram Ah, você também ajudou, Gilbert Já está se sentindo melhor, papai? Quase, mas não totalmente Quem sabe amanhã? Agora o que o papai mais precisa é descansar um pouco Será que eu posso ler uma história para o papai? Eu adoraria Por que não escolhe um dos seus livros favoritos? Caio queria escolher uma história perfeita para o papai O Fazendeiro Brown Era uma vez um fazendeiro chamado Brown O Fazendeiro Brown tinha uma grande fazenda com muitos animais Você já está dormindo, papai? Ainda não Mas estou ficando com sono Depressa, mamãe O papai está ficando com sono Alguns desses animais faziam muu Outros faziam beee E outros ainda faziam miau Miau Com o doutor Caio, Rose e mamãe cuidando dele Eu demoraria muito para o papai ficar bom de novo Para poder levar Caio ao seu escritório por um dia Preparando a abóbora Oi Caio, oi Rose Vovô Você está pronto, meu querido? O avô de Caio ia levá-lo para um passeio especial Rose não ia e ela estava triste por ser deixada para trás Mamãe, olha o que a Rose fez Rose, por que você fez isso? Eu quero levar o Teddy comigo, mamãe Eu vou colocar o Teddy na máquina de lavar e deixá-lo bonito e lindo Eu não quero que o Teddy entre na máquina de lavar Vamos logo, Caio Nós vamos pegar a abóbora Oh, como você cresceu Espero que as abóboras não sejam tão pesadas quanto você Oh, uau Olha para todas essas abóboras, Caio Essa é uma abóbora bem legal Parece uma brincadeira divertida Olá para todos, qual é o seu nome? Eu sou Caio Olá, senhora James Ele veio pegar uma de suas abóboras Mas que bom Você sabia que minhas abóboras são muito famosas? Elas são? Ah, sim Eu tenho um álbum especial de abóboras E as crianças de todos os lugares Sempre me mandam fotografias das minhas abóboras Quando elas as enfeitam e iluminam por dentro De onde vem as abóboras? Elas vêm dessas sementinhas aqui Vem daqui? Caio ficou encantado em saber que uma sementinha podia se transformar em algo tão grande Boa colheita, Caio Obrigado, senhora James Até logo Caio Caio Onde é que você está? Eu estou aqui Eu aposto que você se divertiu tanto Que nem teve tempo para escolher uma abóbora que você tenha gostado Eu gosto desta aqui Desta aqui E desta aqui também Espere aí, Caio Você pode escolher uma Eu quero esta aqui Está muito pesada, vovô Por que eu não carrego a sua abóbora e você carrega essa menor? Você pode dá-la à Rose Tá bom Agora que nós esvaziamos a abóbora, podemos desenhar a cara nela Caio Rose e eu lavamos o Ted na pia e o deixamos novo Obrigado, Rose Eu trouxe uma abóbora para você Eu acho que pode ser aqui, Caio Agora você pode empurrar os pedaços cortados Agora é que vem a melhor parte Ah, como ficou bonito Vejam isso Caio, Caio Rose tem razão Essa abóbora parece um pouco com você, Caio Caio já tinha uma foto de sua abóbora iluminada para mandar para o álbum da Senhora James Caio pegou o ritmo Não há nada que Caio mais goste do que ir ao parque Primeiro eu vou no balanço, depois no escorregador, depois eu... Oxo! Toma, Rose Obrigada, Caio Foi muita gentileza Música? Caio nunca tinha ouvido música no parque Queria saber de onde ela vinha Olha, vovô Eles estão tocando A gente pode ficar? Claro, Caio Oba! Caio estava se divertindo, escutando música e dançando com Rose Eu gosto dessa música É bonita mesmo Ela me lembra uma canção que eu tocava no piano Eu quero ouvir mais música A gente pode voltar amanhã Mas eu quero ouvir eles tocando agora Que tal uma história? A vovó pôde perceber que Caio ainda estava pensando nos músicos do parque Ele realmente queria escutar mais música Eu posso tentar? Eu tenho que chamar o afinador de piano Toque uma canção, vovó Tá bom, tá bom Como é que é mesmo? Sim É isso Caio gosta tanto de música Que ele queria tocar também Olha, vovó Eu sou um baterista Vocês dois gostam mesmo de música Não querem se juntar à minha banda? É mesmo, vovó? Claro Mas vocês vão precisar de instrumentos melhores Nós não temos nenhum É fácil de resolver Você pode fazer o seu Caio estava muito interessado no que a vovó estava fazendo Não via a hora de ajudar Eu quero fazer isso Como é que isso toca a música? Quando você chacoalha, ele faz um som muito agradável É chamado de maraca Opa! Mas nós temos que colocar uma tampa primeiro Olha, Rose Eu estou fazendo música Eu também Já chega Agora é minha vez de tocar Tenha calma, Caio Agora nós vamos fazer o seu instrumento Caio ficou desapontado por não poder tocar a maraca Era tão divertido Mas eu quero tocar a maraca Tem certeza que não tem outro instrumento que você queira tocar? Um que nós vimos no parque? Legal! Eu quero tocar a bateria Agora pegue as colheres e... Eu sou um baterista Não bata muito forte ou você vai romper a pele Uau! Agora vocês dois estão com instrumentos Caio gostou da bateria Tinha um ótimo som Agora, vocês sabem a coisa mais importante que os músicos fazem quando estão tocando juntos? Eles escutam o que os outros estão tocando Assim eles podem tocar juntos no mesmo ritmo Certo, esperem um minuto Escutem primeiro Estão vendo como as minhas mãos sobem e descem? Quando elas baixarem, quero que vocês batam palmas comigo enquanto estalam os meus dedos Agora peguem seus instrumentos e toquem junto comigo Não esqueçam de escutar Reme, reme o barco descendo pelo rio Alegre, alegre, alegre A vida é sutil Muito bom! Caio ficou contente com a música que eles estavam tocando Ele achou que eles tocavam igual aos músicos do parque Oi, como foi o dia de vocês? Caio correu pra contar pra mamãe o quanto ele tinha se divertido Nós tocamos uma música Vocês tocaram? O que é isso, Rose? Isso é uma maraca E essa é minha bateria A vovó ajudou a gente a fazer Nossa, parece que vocês se divertiram Escuta Reme, reme o barco descendo pelo rio Ouvimos música no parque e eles vão tocar amanhã de novo Nós podemos ir, por favor Se a vovó não se importar de levar vocês Eu vou adorar Caio ficou triste por hoje não ouvir mais nenhuma música bonita no parque Oh, mas que pena Mas eu acho que eu tenho uma coisa que vai animar você Quem sabe nós possamos dar um concerto hoje Oh, puxa! Acompanhe-me Reme, reme o barco descendo pelo rio Alegre, alegre, alegre A vida é sutil Reme, reme, reme o barco descendo pelo rio Alegre, alegre, alegre Caio adorava cantar tocando seu bumbo Esse foi um dos melhores dias que ele teve Alegre, alegre, alegre A vida é sutil Eu mesmo fiz Olá, olá, tem alguém em casa? Vovô! Olá, Caio! Onde é que está todo mundo? Mamãe e Rose foram caminhar e o papai está cortando grama É um caminhão de lixo Olá, Caio! Clementine! O que é isso? Eu fiz um presente para o meu pai É uma casa de passarinho Hoje eu fiz na minha aula de artes Eu não vejo a hora de dar pra ele Ele vai ficar tão feliz Tchau, Caio! Eu também quero fazer um presente pro papai Então, meu querido, o que é que você quer fazer? Tudo bem, vovô Eu quero fazer tudo sozinho Ok, então eu vou terminar minhas palavras cruzadas na sala Caio ficou frustrado por não conseguir fazer um presente tão legal quanto o de Clementine Ele queria dar uma coisa especial para o seu pai Vovô! O que foi, meu neto? Eu não consigo Eu não consigo fazer nada legal pro papai Não como a Clementine Eu tenho uma ideia Uma coisa que nós podemos fazer juntos Se você quiser tentar de novo Pegue esse pedaço de papel e dobre a metade Assim você vai ter... Um avião de papel! Um avião de papel Mas ele não funciona, vovô Bom, então vamos tentar outra coisa E se a gente pegar esse lindo pedaço de papel e dobrar assim? E depois assim? O que é isso? É um brinquedo de dedo O papai não vai gostar disso Eu já sei Que tal isso aqui, Caio? Você dobra aqui Depois aqui E pronto Um chapéu! Vovô, eu quero fazer um chapéu bem grandão pro papai Parece que nós não temos uma folha de papel grande o bastante, hein? Já sei! Nós vamos usar isso! Tá bom! Eu não ia terminar mesmo as palavras cruzadas Consegui, vovô! Eu fiz um presente pro papai Caio! Caio! Papai! Oi, Caio! Oi, olá, papai Olha, papai! Eu fiz um presente especial pra você! Ah! Mas que lindo esse barco, Caio! Mas não é um barco É um chapéu! E você nem gostou! Eu adorei! É o melhor presente que você já me deu Você fez isso aqui sozinho? Espera aí! Eu já achei a palavra! Ah! Não vem, não! Caio e eu vamos lá fora brincar de piratas! Vamos, amigo! Vamos procurar tesouros! A liquidação de Caio Você tá bem, papai? Eu estou ótimo! Derrubei a caixa de liquidação de garagem Este ano vai ter muita coisa pra vender Liquidação de garagem? É, e toda a vizinhança vai participar Eu estou pegando algumas coisas que nós não usamos mais pra vender Eu também posso ficar na liquidação de garagem, papai? Eu acho uma ótima ideia, Caio Por que você não vai lá e vê se tem algum brinquedo que você não brinca mais? Caio custou para decidir qual brinquedo ele ia vender na liquidação de garagem Ele gostava de todos eles Mesmo daqueles que ele não brincava mais Como está indo, Caio? Eu posso vender isto! Bom, eu acho que ninguém vai querer comprar uma coisa que já está quebrada Mas se eu vender meus brinquedos, não vai sobrar nada pra eu brincar Não temos que vender todos eles Só aqueles que você não brinca mais Além disso, eu tenho certeza que vai ter algum garoto vendendo os brinquedos que ele não brinca mais Você pode querer comprar alguma coisa É mesmo? Caio achou uma grande ideia Ele poderia vender os brinquedos que ele não queria mais e trocar por algum que ele quisesse Agora Caio estava ansioso pela liquidação de garagem Tudo pronto, papai? Você fez um ótimo trabalho Vamos levar lá fora e arrumar nossa mesa Eu trouxe meu cofrinho É uma grande ideia Pode colocar o dinheiro que conseguir na venda de seus brinquedos aí dentro Quando eu vou poder comprar novos brinquedos, mamãe? Bom, primeiro você deve se livrar desses brinquedos velhos aí, querido Aí vai ter dinheiro pra substituí-los Vamos dar uma volta por aí pra ver o que as crianças estão vendendo, tá bom? Funciona! Ah, sim! Eu posso comprar, mãe? É um brinquedo muito bonito O Jeffrey pode comprar de você? Não! Eu não tô querendo mais vender ele Você tem certeza, Caio? Você não brinca com ele há muito tempo e antes você queria vendê-lo Eu entendo, Caio Avise-nos se você mudar de ideia, tá bom? Caio! Por que você está guardando seus brinquedos? Eu não quero mais vender os meus brinquedos Eu tive uma ideia Por que não damos uma volta pra ver o que o pessoal está vendendo? Olá, Caio O que houve? Caio não gosta muito de liquidação de garagem Por que o senhor está vendendo cachorro-quente, Sr. Ringo? Você encontra de tudo numa liquidação de garagem Até cachorro-quente para os garotinhos que precisam de ânimo Tome isto e vai custar só um sorriso Obrigado! Viu? Uma liquidação de garagem pode ser muito divertida Olha, mamãe A casa está pra fora Tem razão Parece mesmo que está pra fora Caio achou que seria divertido dormir fora de casa Ele ficou imaginando como seria dormir sob as estrelas Que legal, mamãe Olha isso, Caio Gostei! É legal, mamãe Eu vou levar Caio gostou de andar pelas casas vizinhas e ver o que eles estavam vendendo Tinha muita coisa interessante à venda Pra que que serve isso, mamãe? É um abridor de lata elétrico Você aperta aqui e ele abre as latas automaticamente Nós podemos ficar com ele? Já temos um abridor de latas que funciona muito bem Quem sabe a gente encontre uma outra coisa que seja útil Olha! Eu acho meio grande pra você Me dá, deixa eu ver se é do meu tamanho Que bonito! Que tal esse aqui? Mamãe, olha! É um brinquedo muito bonito, Caio Posso ficar com ele? Por que não vamos ver se seu pai conseguiu vender algumas de nossas coisas antes de comprarmos mais? Caio ficou desapontado por não poder comprar o brinquedo Mas eu quero, mamãe Mas Caio, esse brinquedo novo não vai caber na sua caixa de brinquedos Caio achou que para que o brinquedo coubesse na sua caixa Ele teria que se livrar dos brinquedos velhos que ele não brincava mais Caio pensou que já que ele não brincava mais com aqueles brinquedos Quem sabe alguém os quisesse E assim ele poderia ter espaço para o novo Toma, Jeffrey! Pode ficar com você É mesmo? Obrigada, Caio O Jeffrey adorou o seu brinquedo Eu não brinco mais com ele Quem sabe você ache alguma coisa por aí para brincar Tome, pegue Nossa! Obrigado! Olha, papai! Que maravilha, Caio Mas eu achei que você queria ficar com seus brinquedos Não com todos eles Eu tenho uma ideia Por que não colocamos de volta na mesa Para que todos possam ver? Olha, mamãe! Eu vendi todos os meus brinquedos Que maravilha, Caio! Muito bem! Nós podemos fazer outra liquidação de garagem? Eu acho que vamos ter que fazer Veja quanta coisa sua mãe comprou Eu acho que precisamos comemorar Por que não tomamos um sorvete? O que aconteceu, Caio? Caio, você não quer ir? Eu acho que primeiro Caio quer uma outra coisa Certo, querido? Quero! Caio ficou muito feliz por ter vendido seus brinquedos E conseguido abrir espaço para o seu novo brinquedo Caio estava assustado Ele nunca havia escutado um barulho tão alto vindo de fora antes Gilbert Você está aí? Está tudo bem, Gilbert É só uma tempestade ruim Pobre Caio Ele estava tentando acalmar Gilbert Mas os relâmpagos e os trovões também o assustavam E quando Caio se assusta durante a noite Ele precisa de sua mãe e de seu pai Vem, Gilbert Aqui dentro, rápido Papai! Papai! Pai! Tudo bem, Caio? Eu já estou indo Eu estou indo Caio? Caio? Onde você está? Aqui dentro Ah, você está aí? Por que está escondido no armário? Eu não gosto de tempestades, papai Sim, eu sei Ei! Vamos tomar uma boa caneca de chocolate quente Você vai ficar melhor Ah, tá bom Trovões fazem muito barulho, não é verdade, filho? Uhum Ah! Ah, é só o vento, Caio Eu vou fechar Caio ficou contente por seu pai ter fechado as cortinas Mas ele ainda estava sentindo um pouquinho de medo Hum, delicioso Como está o seu, Caio? Ah! Papai! Faz isso embora! Vamos tentar mandar a tempestade embora juntos Como? Quando eu era menino As tempestades também me assustavam Mas a vovó me ensinou a brincar de contar Quer que eu mostre a você como é? Quando der os relâmpagos Nós começamos a contar E aí, quando vier o barulho do trovão Nós paramos Vai fazer a tempestade ir embora Quer tentar? Um Dois Três Agora, se da próxima vez que contarmos Contarmos mais números Significa que a tempestade está indo embora É mesmo? Se eu contar rápido Ela vai embora mais depressa? Agora que Caio e o papai Estavam brincando de contar A tempestade não era mais tão assustadora Vai fazer boom de novo? Sim, Caio Vai fazer boom outra vez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Eu contei até sete Da última vez eu só contei até cinco Isso funciona A tempestade está indo embora Você tem razão E agora eu acho que já é hora de ir para a cama Suba aqui Tá bom, papai Com a tempestade indo embora E Gilbert ao seu lado Caio se sentiu seguro e feliz outra vez Excursão na floresta Caio mal podia esperar Para explorar a floresta Com a senhora Marte E seus amigos da creche Hoje nós vamos a caça ao tesouro Isso vai ser muito divertido Mas que tipo de tesouro? Caio nunca tinha ido à caça de um tesouro na floresta Todos vamos encontrar alguma coisa especial Podem levar o tesouro para casa Olha que fotos engraçadas Alguém consegue adivinhar o que são? Patas de animais? Isso mesmo, Léo Na verdade são pegadas Isso é um pássaro Isso é um pássaro Um coelho Um veado E esse é um urso É enorme Caio estava ansioso para saber o que encontraria na floresta Vamos dar uma olhada nessas folhas de nenúfar Estão vendo como elas crescem na água ao invés da terra? Caio achou que ele tinha encontrado um tesouro maravilhoso no lago Olha que peixe engraçado Eles são chamados de girinos São filhotes de sapos Olhem, tem outro ali Ele comeu aquela mosca Ribbit Ribbit Ribbit, ribbit O que é aquilo? Bom, vamos procurar por pistas Olha só esse galho Tem uma porção de marcas nele É um grande tesouro, Léo Isso são marcas de dentes Alguém sabe que espécie de animal tem dentes fortes o bastante para fazer isso? Ele tem pelo marrom, um rabo grande achatado e grandes dentes na frente Um castor? Isso mesmo E aquela é uma casa de castor, que é chamada de dique Castores têm que roer a madeira para os seus dentes continuarem crescendo Aquilo é casa de um castor? Nós podemos olhar lá dentro? Nós não queremos perturbá-los, Caio É importante deixar a natureza como nós a encontramos Vamos, pessoal! Há muito mais para ver na floresta Caio queria saber o que eles iriam ver em seguida Caio! Deixe-me mostrar um bom truque para você, Caio Segure esse galho assim e finja que você está segurando uma porta aberta Uau! Que árvore de Natal grande! Caio achou que ela daria a melhor árvore de Natal e que já vinha até com seus próprios enfeites Ai! Cuidado! Pinheiros têm espinhos e não folhas Caio achou que a pinha daria um ótimo tesouro Eu vi primeiro! Não, Caio! Isso é meu! Tem muitos outros tesouros na floresta Se você continuar procurando, pode encontrar uma coisa ainda melhor Caio ficou pensando o que poderia ser melhor que uma pinha Ele estava empolgado para ver o que ele poderia encontrar em seguida Existe um anel para cada ano de vida de uma árvore Vamos contar para ver quantos anos ela tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Uuuh! Nossa! Ela deve ser muito velha Sete, oito, nove, dez, onze, doze Caio queria saber de onde estava vindo aquele barulho estranho De repente, Caio se sentiu só e assustado Ele não tinha ido longe, mas ele não conseguia mais ver os outros Caio! Caio! Eu estou aqui! Caio! É muito fácil se perder na floresta Você tem que ficar com o grupo Mas eu escutei um barulho engraçado e quis ver o que era Parecia que alguém estava batendo na porta Vamos ficar quietos e ver se nós escutamos de novo Viu? É um pica-pau Está procurando insetos para o jantar Eu posso comer aquelas frutinhas? Você tem que ter cuidado, Caio Nem todas as frutas são boas para comer Mas aquelas amoras poderiam dar um ótimo lanche Que gostoso! Que delícia! Ela quer a minha amora! Fique parado como uma estátua, Caio Ela vai deixar você em paz Caio estava chateado porque ele era o único que ainda não tinha encontrado um tesouro Muito bem, pessoal! É hora de ir! Vamos limpar tudo! É melhor você se lavar no riacho, Caio Caio achou a pedra linda O que você tem aí, Caio? Eu encontrei uma pedra! É... Uma tartaruga! Caio tinha encontrado o melhor tesouro de todos Ela está escondida nessa pedra É a casa dela Ela carrega sua casa nas costas para se proteger Que gracinha! Não fiquem em cima As tartarugas são muito tímidas Vamos, Caio! Está na hora de ir Posso ficar com ela? Você a levaria para muito longe da casa dela Caio queria ficar com a tartaruga, mas ele sabia que ela seria mais feliz na floresta Tchau, tartaruga! Até a próxima vez! Caio? Caio, onde você está? O que meu cesto de roupas sujas está fazendo aqui? Olha, mamãe! Eu sou uma tartaruga e essa é minha nova casa! Pintando a casa Prontinho, Rose! Precisa de ajuda para comer o seu espaguete? Eu não sou bebê que nem a Rose Eu consigo comer sozinho Posso ligar para a vovó? Claro! Deixa aqui o disco para você Eu sei fazer isso! Caio sabia que havia uma tecla especial no telefone com o nome da vovó Ele não queria que sua mãe o ajudasse Oi, papai! O que você está fazendo aí em cima? Oi, Caio! Eu estou pintando a varanda para deixá-la parecendo nova Eu posso pintar com você? A vovó fala que eu sou bom com pintura Eu sinto muito, Caio, mas esse é um tipo diferente de pintura Pintar a casa dá muito trabalho Eu consigo fazer isso, papai? Quem sabe quando você for um pouquinho maior, tá? Por que você não vai pintar alguma coisa para sua avó? Caio ficou muito desapontado Ele queria ajudar o pai e mostrar que ele podia fazer as coisas sozinho Mamãe! Mas Caio, às vezes, precisa de ajuda Eu não consigo alcançar Pronto, Caio! Venha, Rose! É hora de um cochilo Caio gostava de suas pinturas de dedo Mas ele ainda queria ajudar o papai a pintar a casa Caio queria mostrar que ele conseguia pintar uma casa Ele ficou ansioso para mostrar ao papai Que ótimo trabalho ele havia feito pintando a casa de bonecas da Rose Oi, Caio! Como está indo a sua pintura, filho? Eu pintei a casa de bonecas da Rose Nossa, deve ter ficado ótima! Segure o pincel enquanto eu termino e aí você pode mostrá-la para mim O que é isso? E isto é uma placa que avisa as pessoas quando a tinta ainda está fresca Caio não tinha pensado em colocar uma placa de tinta fresca Ele achou uma grande ideia Foi isso que você pintou para sua avó? Essa é a minha placa de tinta fresca, igual a sua Papai estava querendo saber o que Caio tinha pintado Kill, Bert! Caio gostaria de ter sabido da placa antes de deixar o Gilbert sozinho com a tinta fresca Ah, não! Mas que bagunça! Caio sentiu-se mal por ter feito bagunça Só queria mostrar que bom trabalho ele podia fazer Sinto muito, papai! Sua pintura de dedo é para papel Você não deve usá-la em nenhum outro lugar a menos que o papai ou a mamãe digam Eu queria ajudar você a pintar a casa Eu acho que você ainda não está pronto para isso Mas pode me ajudar a limpar essa bagunça Como está indo o trabalho? Ótimo! Com a ajuda do Caio, o papai conseguiu limpar a bagunça e até mesmo consertar a casa de bonecas da Rose Não esquece a placa de tinta fresca O Jantar de Ação de Graças Olha, mamãe! Eu vou pegar! Give it! Brinca comigo, mamãe! Tá bom! Ah, eu estou vendo que vocês estão se divertindo Papai, o que você comprou? Comprou alguma coisa para mim? Deixe-me ver, eu tenho cenouras, batatas, abobrinhas, alfaces, pimentas e cebolas Ah, aqui tem uma coisa para você Caio não sabia o que era aquilo Parecia um milho, mas os grãos tinham todos os tipos de cores Eu posso comer? Não, isso é para enfeitar, Caio É um milho que foi deixado no sol para secar Vamos colocá-lo na mesa como enfeite de Ação de Graças E temos muito o que fazer, é melhor começarmos a trabalhar Caio queria continuar brincando nas folhas Mas não tinha muita graça brincar só Então ele decidiu ajudar nos preparativos de Ação de Graças Por que você está chorando, papai? Porque a mamãe me fez cortar as cebolas e elas me fazem chorar Eu não gosto de cebola Toma, Rose Você quer ajudar, Caio? Claro Tome, pode picar isso em pedacinhos Caio gostava de ajudar a mamãe e o papai a cozinhar Mas ele queria sair e brincar mais com o Gilbert Pão, pão, eu também Caio Toma, Rose Você tem que picar em pedaços pequenos, tá bom? Não, Rose Mamãe, a Rose está comendo pão Está com fome, Rose? Eu vou preparar alguma coisa Caio Onde ele foi? Peguei Eu também quero brincar Ei Tem muito vento Vamos brincar dentro da casa, Gilbert Ah, chegou Pode me ajudar a colocar a mesa, por favor? Perfeito Não está bonita? Querida Eu não consigo achar as ervilhas Eu já estou indo Acha que consegue terminar isso sozinho, Caio? Caio não queria mais pôr a mesa Ele estava distraído com o enfeite de mesa que a mamãe tinha inventado Mas ele achou que ainda não estava perfeito Isso devia ir em cima Oh, não! Maçã Devolve isso, Rose Isso vai em cima da mesa Não! Maçã da Rose Ah, não, Caio Eu sinto muito Ah, está tudo bem Por que você não termina de colocar os talheres e eu arrumo o resto mais tarde? Assim você pode vir e me ajudar na cozinha Caio estava começando a achar que isso dava muito trabalho Por que você não termina de colocar isso na cesta para mim? Eu não quero mais ajudar Mas Caio Ação de Graças é um dia especial para agradecer por toda a boa comida que nós temos a sorte de ter Por isso todos ajudamos a preparar um grande banquete Assim podemos nos sentar e dar graças juntos E também recordamos da sorte de ter uma família tão maravilhosa para compartilhar toda essa boa comida Tome, prove isto O vovô e a vovó virão para cá para compartilhar o dia de ação de graças conosco Oh, olha a hora! Nós podemos conseguir se todo mundo ajudar Eu posso ajudar Caio compreendeu que a ação de graças era um dia especial E ele quis ajudar a mamãe e o papai a preparar o banquete E além disso, toda aquela comida estava cheirando tão bem Que ele estava começando a ficar com fome Não é hora de brincar, Gilbert Eu tenho que ajudar a mamãe e o papai Eu vou ajudar a mamãe a enfeitar a mesa É uma boa ideia, Gilbert Olha, todo mundo vai ter uma folha Até você Toma Caio ficou orgulhoso de ter enfeitado a mesa para um jantar de ação de graças E com as folhas em cima da mesa teve uma ideia para uma brincadeira Gilbert, não! Vovó! Vovó! Chegaram! E a mesa nem está arrumada Eu já arrumei a mesa, mamãe Oh, obrigada, Caio Feliz ação de graças Hum, o cheiro do peru está ótimo Podem entrar Como vai, Caio? Oh, o que é isso? Eu que inventei Tem que vir atrás de mim seguindo as folhas Caio ficou orgulhoso de todos o seguirem e jogar o seu jogo de ação de graças Ele estava ansioso para mostrar todos os enfeites especiais que ele tinha colocado na mesa Que ótima ideia! Todo mundo tem uma! Isso é uma bela surpresa, Caio Fez um trabalho maravilhoso Estamos prontos para o nosso banquete? Estamos! Rosi mal tocou a comida É porque ela comeu o dia todo Caio ajudou bastante Certo, Caio? Eu peguei você cutucando a torta O Guilherme adora sua torta de abóbora, vovó E eu também Eu também Descendo a montanha Era um lindo dia de inverno Quando Caio foi para a montanha com a sua família esquiar Não havia uma nuvem no céu Bom, talvez uma ou duas nuvens Está pronto para esquiar, Caio? Caio estava com um pouco de medo porque ele nunca havia esquiado Esquiar! 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 Vamos, Rosi Vamos tomar um pouco de chocolate quente Agora avista seu equipamento Por que eu tenho que usar isso? Pela mesma razão que você usa o equipamento para a bicicleta Ele protege a sua cabeça Ai! Essas botas são pesadas, mamãe Não se preocupe Não vamos andar muito com essas botas Elas são para usar nos esquís Como? Assim Olha a Sara Sara! Vendo sua amiguinha com o esqui Caio quis sentar na mesma hora Sara, me espera! Vou se esquiar? Não, mas você pode olhar daqui e ficar bem quentinha e confortável E tomar um chocolate quente com o papai Ai! Eu não quero ir É muito alto É muito alto Caio estava com medo de subir no teleférico Ele achava que podia cair Mas se quiser descer esquiando Primeiro tem que subir Eu vou subir com você Viu, Caio? Não é tão ruim Ai! Mamãe, é muito alto Eu vou estar presa a você com isso aqui Oi, Caio! Mamãe, eu quero esquiar que nem a Sara Aquilo se chama limpa-neve Tem que fazer o formato de um pedaço de pizza com os esquís Assim? Mas tem que dobrar os joelhos um pouquinho Assim Tudo bem, Caio Todo mundo cai na primeira vez que aprende a esquiar Vamos? Tente de novo Você tem que colocar seus esquís lado a lado Caio queria mostrar para Sara que ele conseguia sozinho Eu não quero mais esquiar Mas você praticamente desceu esquiando a montanha toda Caio sentiu-se orgulhoso Ele pode ter caído algumas vezes Mas ele sempre se levantou e tentou de novo Tô com frio Eu vou entrar e tomar um chocolate quente Eu também A Rosa está querendo crescer logo para começar a esquiar Eu gostaria que agora houvesse um meio de descermos a montanha todos juntos Eu sei como podemos fazer, mamãe Próxima parada Diversão Caio estava muito animado Porque ele estava por fazer uma longa viagem de trem pela primeira vez Quando o trem vai chegar, mamãe? Tem! Ele não deve demorar muito, querido Isso é um exagero Vamos ficar fora duas semanas e estamos levando malas para um verão inteiro Papai, papai, eu tô ouvindo o trem Tá vindo! Caio estava muito animado Mas à medida que ele viu o trem se aproximando, ele começou a sentir um pouco de medo Mamãe! É muito grande, não é? Caio mal podia acreditar no tamanho do trem O barulho o assustava Eu não quero ir Não há nada a temer Vamos, é hora de subir a bordo Vocês dois aí, vão subir? Sim, senhor, nós estamos indo Então, garotinho, alguém precisa ajudar seu pai com as bagagens Ah, prontinho Vocês vão pra muito longe? Vamos ficar no trem por dois dias É mesmo? E qual o seu nome? Caio Bem, Caio, você já dormiu em um trem alguma vez? Não Você vai adorar Você vai ver, ele vai embalar o seu sono Onde estão as camas? Essa é a melhor parte Elas aparecem de forma mágica quando está escuro Diga dormir três vezes e bata as mãos E eu aposto com você, elas aparecem É mesmo? Mesmo Mas primeiro preciso das passagens Obrigado Vamos partir a qualquer momento Até mais tarde, Caio Papai, parece que a estação de trem está andando É, o trem que está se movendo, Caio Só que parece que são as outras coisas em volta Não Vamos dar uma volta enquanto a mamãe faz arroz e dormir? Opa! Shhh Caio estava tão animado em explorar o trem Que não conseguia ficar quieto É meio difícil andar em um trem em movimento, não é? Caio achou que andar de trem era como passear num parque de diversões Onde é o banheiro? Eu não sei bem, mas não deve ser longe Podemos procurar um agora Caio nunca tinha visto um banheiro tão pequeno Ele não sabia como as coisas funcionavam Está tudo bem aí dentro? Eu não sei como funciona, papai Ora, é do seu tamanho Ali, você aperta o botão de descarga E não se esqueça de lavar as mãos Caio achou divertido estar num banheiro tão pequeno Ele era bem menor que o de casa Oi Oh, oh, você está aí? Qual o seu nome? Caio O que acha da minha cozinha? Eu também tenho uma cozinha, mas é bem maior que a sua Pode ser, mas... Por acaso a sua cozinha viaja para lugares distantes? Não podemos dizer que sim Pode nos dizer onde fica o restaurante? Também tem restaurante aqui? Oi, Caio Poxa, isso parece bom Então, já conheceram tudo por aí? Vamos ver, o banheiro, a cozinha e agora o restaurante Eu chamaria isso de um grande passeio Quer dizer que vocês ainda não foram ao vagão superior? Poxa, é a melhor parte Caio estava tendo tantas aventuras que não conseguia imaginar o que poderia ser melhor que um sundae triplo de chocolate O que é vagão superior? Ah, o vagão superior é um lugar maravilhoso Você sobe alguns degraus e de repente parece que você está viajando num avião Um avião num trem? Próxima parada, vagão principal Ei, devagar aí, Caio Você não vai querer ficar com dor de estômago e ficar sem voar, vai? Suba, Caio Caio queria mesmo saber como um avião podia caber num trem Como vamos conseguir voar num trem, papai? O Stanley comparou o trem a um avião porque é acima do solo e o trem vai muito rápido Vamos, venha ver Uau, Caio, isso é lindo Agora entende porque o Stanley disse que era como estar num avião? Uau, uau, uau Caio fingiu estar voando em seu próprio avião Ele adorou ver as nuvens passarem através do teto de vidro Venha, Caio, é hora de dormir Eu não quero ir dormir Caio gostou tanto de trem que ele ainda não estava com vontade de dormir Pode entrar Stanley Mamãe disse que já é hora de dormir, mas as camas não estão prontas É mesmo? Que estranho Está escuro lá fora? Uhum Já escovou os seus dentes? Uhum Hum, então eu acho que está na hora das palavras mágicas Você se lembra o que tem que fazer, Caio? Falar dormir três vezes e bater palmas Dormi, dormi Rosi, espera, eu não estou pronto Agora você e a Rosi tem que fechar bem os olhos, tá bom? Estão prontos? Não vale olhar Ok, Caio, agora diga as três palavras mágicas bem devagar Dormir, dormir, dormir Muito bem, agora podem olhar Uau! Boa noite, tenham bons sonhos Boa noite, Stanley Caio foi embalado suavemente pelos sons do trem atravessando a noite Navegando Era um dia perfeito para um passeio no parque Barco! E um dia perfeito para barcos à vela Não tão rápido, Caio Oi, esse é meu barco Legal, não acha? Caio não queria devolver o barco Ele gostaria de ter um grande barco como aquele para flutuar no lago Eu quero um barco como aquele Você está cheio de barcos bonitos lá em casa, vamos É hora de lançar a frota, capitão Qual é o problema, Caio? Barcos de plástico são para bebês Eu quero um barco grande como aquele do lago Entre Podemos ir até o lago e ficar vindo os barcos, mãe? Nós vamos em um lugar muito melhor Você e a Rose vão passar o dia com o vovô e a vovó Onde está o vovô? Oi, Caio Estou aqui embaixo tentando arrumar um espaço para minha nova bancada Você gostaria de me ajudar, Caio? O que é isso? É a velha piscina de plástico de seu pai Com um pequeno conserto, isso aqui vai ficar ótimo para você e Rose O que tem aqui dentro, vovô? Oh, tudo quanto é tipo de coisa Acho que até ossos de dinossauros Aposto que isso aqui ainda serve para alguma coisa Um barco Oh, meu velho barco Seu pai me ajudou a construir ele quando ele era um pouco maior que você É igual aqueles que eu vi no lago Vamos pôr ele na água Está muito ruim para usar, Caio Eu não sei se ele vai navegar Por favor, vovô Eu quero velejar agora Bom, eu construí ele para isso Eu acho que nós podemos tentar Está funcionando Tudo bem Todo marinheiro tem seus contratempos Mas se nós consertarmos esse barco, ele vai ficar como novo Caio e o avô passaram a tarde toda consertando o barco Por que você não pinta um ser de Caio? Está perfeito Agora vamos para o lago Ainda não podemos navegar, Caio Temos que esperar a tinta secar Caio pensou que a pintura não iria secar nunca Já está seca? Eu acho que agora já secou, Caio Oba! Agora vamos fazer o nosso próprio lago Vamos? Caio fazendeiro E agora, mamãe? Caio está ajudando sua mãe a fazer seu prato predileto Panquecas Temos que colocar um ovo Eu vou pegar, mamãe Eu não estou vendo nenhum ovo Parece que estamos sem ovos Eu não posso fazer panqueca sem ovos Isso era muito azar Caio estava esperando por aquelas panquecas Não vai ter panquecas Não vai ter panquecas? Quer panqueca? Vamos comprar ovos, papai Boa ideia, Caio Eu volto com uma dúzia de ovos num instante Já que precisamos de apenas um ovo Podemos pedir emprestado para o Sr. Rinko Por que você não vai até lá, Caio? Como vai, Caio? Pode me arranjar um ovo? É claro Ele vem direto da fazenda Caio nunca havia visto um ovo caipira antes Já esteve numa fazenda, Caio? Gostaria de visitar uma? Claro Parece que esse vai ser um dia de sorte para Caio Ele vai comer as suas panquecas E quem sabe fazer um passeio até uma fazenda É muito gentil da sua parte Levar o Caio para a fazenda da sua irmã, Sr. Rinko Não tem problema Minha irmã não dispensa uma ajuda extra por lá Termine de comer suas panquecas, Caio Está na hora de ir Pronto Está pronto para ser fazendeiro por um dia, Caio? Era aqui que eu morava quando era garotinho Caio tinha uma certa dificuldade em imaginar o Sr. Rinko, garotinho Oi, maninha Olá, Polly Quem está aí com você? Ele é o meu vizinho, Caio Ele veio aqui para te ajudar e ser fazendeiro por um dia Prazer em conhecê-lo, fazendeiro Caio Eu sou a irmã mais velha do Sr. Rinko Maninha, você me sujou todo de farinha Mas é claro que sim, Polly Estou fazendo torta Entrem e me ajudem Assim? Precisa de mais farinha na torta e menos no rosto E agora? Precisamos de algumas maçãs para o recheio Eu posso ir buscar Onde elas estão? Eu vou te mostrar, Caio Venha comigo Caio achou que bastava lhe dar um pulinho Que ele alcançaria a maçã Parece que precisa de uma ajuda Havia tantas maçãs lindas que Caio não sabia qual ele devia pegar E que tal aquela ali? Mas com a ajuda do Sr. Rinko Ele colheu as maçãs mais bonitas da árvore para fazer as tortas Desse jeito? Isso mesmo Caio mal podia esperar para provar a torta Quando vai estar pronta para comer? Oh, não vai demorar muito Quer dar comida para as galinhas enquanto a torta assa? Eu aposto que você nunca deu de comer as galinhas Às vezes eu dou comida para o meu gato Gilbert Você é o homem certo para esse trabalho Caio não gostou das galinhas correndo atrás dele Isso o assustou Acho que o Gilbert não é tão abusado como esse bando de galinhas famintas Isso vai mantê-las ocupadas Ei, volta aqui Agora era a vez de Caio correr atrás das galinhas Achei Caio não acreditava no que via O ovo apareceu como num passe de mágica De onde saiu esse ovo? Ele saiu da galinha É de onde vêm os ovos Esse era o meu lugar preferido quando eu era garotinho Por quê? A maioria das vezes, por causa desse balanço Você vai adorar Mais alto, mais alto Eu quero fazer de novo Caio estava com medo do gato bravo Gilbert nunca avançou daquele jeito Tudo bem Acho que ela ficou mais assustada com você do que você com ela Olha Ah, então era isso Ela está preocupada com seus filhotes Se ficarmos bem quietos, podemos ficar olhando um pouquinho Caio nunca tinha visto filhotes tão pequenos Ele pensou que poderia ficar ali pra sempre Olhem! Caio! Vamos, Caio Caio gostou muito dos filhotes Ele não queria deixá-los Eu posso ficar com o filhote, Sr. Rinkle? Eles são muito pequenos e precisam ficar com a mãe deles E você tem o Gilbert esperando por você na sua casa Vamos, estou sentindo um cheiro de torta Caio achou que foi a melhor torta que ele já tinha experimentado E ele mesmo tinha feito Já voltaram, como foi na fazenda? Caio ajudou bastante Ele deu de comer as galinhas, colheu maçãs e fez uma torta sozinho E eu tive que segurar um filhotinho de gato Ovos frescos, que maravilha Não, mamãe, galinhas frescas Almoço de domingo Quando Caio acordou, ele estava muito animado Porque hoje vai ser um dia especial Gilbert, é o dia das mães e eu fiz um presente pra ela Olha! Cadê a mamãe? Achei melhor deixá-la dormir um pouco mais esta manhã Vou levar o café da manhã pra ela Espera, papai, esqueceu isso Caio estava orgulhoso por ele mesmo ter embrulhado o presente Mal podia esperar para entregar a sua mãe Feliz aniversário, mamãe Obrigada, Caio Mas hoje não é meu aniversário, é o dia das mães E esse deve ser meu presente Então abra Eu tenho uma ideia muito melhor Por que não abrimos durante o brunch? Que brunch? É café da manhã e almoço ao mesmo tempo Já que hoje é o dia da mamãe Nós vamos levá-la para um brunch em um restaurante Opa! Peixe! Bom dia, senhor Senhora Poderiam me acompanhar? Sua mesa já está pronta Caio nunca foi chamado de senhor antes Ele gostou muito de ser tratado como adulto Onde está a comida, papai? A comida está naquelas mesas ali Nós vamos até lá e nos servimos Isso se chama buffet Tommy, querido Nós temos que levar o prato conosco Essas pessoas estão na nossa frente, Caio Nós temos que esperar na fila Até que chegue a nossa vez de pegar a comida Caio nunca tinha visto tanta comida Ele não sabia por onde começar Eu quero levar o meu prato Certo Mas tenha cuidado e ande bem devagar Está tudo bem, querido Alguém vai limpar Mas acho melhor eu levar isso de volta para a mesa, tá bom? Caio ficou desapontado Ele queria muito mostrar a sua mãe Que ele conseguia fazer aquilo sozinho Você não gostou da comida, Caio? Eu não estou mais com fome Vamos para casa? Pois eu acabei de ver uma coisa que pode animá-lo A mamãe não vai ganhar um bolo com velhinhas? Eles não costumam fazer isso no dia das mães, Caio Que tal você escolher o que você quer? Talvez eu possa dar um jeito E arranjar o que esse jovenzinho quer Oba! Feliz aniversário! Oba! Quer dizer, feliz dia das mães, mamãe Obrigada, Caio Você quer me ajudar a assoprar a vela? Agora abra o presente É o meu carrinho predileto Você pode brincar com ele o dia todo Obrigada Esse foi o melhor dia das mães de todos Caio vai ao resgate Caio estava se divertindo Fingindo ser um domador de leões O único problema é que ele não conseguia fazer seu leão cooperar Vai Gilbert, pula Assim Tadá! Hã? Volta aqui Aí tá você Caiu ficou com um pouquinho de medo do cachorro Mas Gilbert ficou com muito mais Gilbert Desce, Gilbert O cachorro já foi Olha, é seu camundongo de brinquedo favorito Ele estava bem no alto da árvore Caio temia que Gilbert caísse Não! Papai, socorro! Essa escada não é alto o bastante para alcançar o Gilbert Mas a gente tem que descer ele, depressa E o desceremos? Mas temos que pedir ajuda para alguém que tenha uma escada mais alta Caio estava louco para ver os bombeiros e o seu grande caminhão vermelho Eric, é você mesmo? Claro que sim Ei! Há quanto tempo não nos vemos? Você conhece meu pai? Caio ficou impressionado De saber que seu pai conhecia um bombeiro É claro que o conheço Seu pai e eu brincavamos juntos quando éramos garotos Meu nome é Eric E qual é o seu? Caio! Muito prazer em conhecê-lo, Caio Agora, vamos descer seu gatinho daquela árvore Ok, Stacy Vamos acionar a escada Vamos descê-lo rapidinho Não se importa de me prestar isso, não é? Obrigada Obrigada Aí está você, Gilbert Venha cá Olha o que eu tenho aqui Caio ficou encantado em ver como a escada do caminhão de bombeiros era alta Subia, subia, subia Ele nunca conseguiria subir tão alto quanto esteja Peguei Peguei Legal Legal Guilbede Muito obrigado mesmo Foi um prazer Eu posso olhar dentro do caminhão? Eu tenho uma ideia melhor Por que você não vinha até a central do corpo de bombeiros para um passeio? Se o seu pai deixar, é claro Podemos? Vai ser bem divertido E nós podemos ir no caminhão? Tudo bem Opa Para que serve esse botão? Ele aciona a sirene que está em cima do caminhão Vamos, Caio Pode apertar Eu consigo descer sozinho, papai Caio queria ser grande como seu pai, Eric E descer sozinho Mas não era tão fácil quanto ele pensava Ah, é um pouquinho alto para você, Caio Deixe-me ajudar E aqui é onde guardamos nossos casacos e botas É importante deixarmos tudo pronto para sairmos rapidamente em uma emergência Essas botas são tão grandes e pesadas Por que não experimenta uma para ver? Talvez você não seja grande o bastante para calçar uma bota de bombeiro Também é muito importante manter o caminhão sempre em boas condições de uso O Faísca está lhe dando as boas-vindas oficiais do corpo de bombeiros O que esse cachorro está fazendo aqui? O Faísca trabalha aqui Ele é um cão bombeiro Ele fareja onde está o fogo para garantir que apagamos tudo Essa é a brincadeira favorita do Faísca Por que você não brinca com ele, Caio? Quando estamos lá em cima e soa o alarme Nós descemos por esse cano e pronto Estamos prontos para a ação Mas é muito alto Ah, você se acostuma Quando eu comecei Eu fiquei com um pouco de medo Mas sabe, com um pouco de prática Agora eu já nem ligo mais É mesmo? Uhum Oh, nós temos que ir O dever nos chama Voltem sempre Eu acho que você tem um pequeno bombeiro em suas mãos Caio achou aquele cano alto demais Ele não sabia se conseguiria escorregar por ele Mas seu pai conhecia o lugar perfeito que a Caio treinar Êêêêêê Tadá Muito bem Continue praticando que logo teremos um bombeiro por aqui Não se preocupe, Gilbert O bombeiro Caio vai resgatar você Viu? Eu salvei você Você não está feliz por eu ser um bombeiro? Caio e Rose estavam muito empolgados em passar o fim de semana na casa do vovô e da vovó Rose, toca! Você é muito pequena, Rose Aí estão vocês Vovó! Eu vou ficar na sua casa essa noite Vovó! Tchau, Caio Tchau, Rose Caio, espere! Mas cadê minha cama? Agora essa é minha sala de costura Você e sua irmã vão dividir um quarto Mas eu não quero dividir o quarto com a Rose, vovó Você tem certeza, Caio? Eu acho que você pode mudar de ideia quando você vir a surpresa de seu avô Surpresa? Está bem aqui Uau! Opa! Surpresa! Uma cama de lixo Eu quero ficar em cima Eu é que quero Não, Rose Eu é que vou dormir em cima Rose também Eu acho que é muito alto pra você, Rose Você tem que ficar um pouco maior pra poder dormir na cama de cima, Rose Você vai gostar mais de ficar embaixo É hora de dormir Mas nós estamos brincando na nossa cabana Podem brincar de novo na cabana amanhã Precisa de ajuda pra subir na cama, Caio? Não, eu consigo subir sozinho Foi fácil Boa noite, Caio Agora tratem de dormir Tá bom, vovó Boa noite Caio estava tão excitado por dormir na parte de cima do beliche Que ele custou a dormir As coisas pareciam diferentes de cima O chão parecia terrivelmente longe Rose Você está acordada? Não se preocupe, Teddy Ah, não Teddy Teddy Rosie, me ajude a pegar o Teddy Tá bom Rose estava com medo de subir na escada A cama de cima parecia tão longe Tá tudo bem, Rose Eu vou descer Caiu não sabia se queria subir toda aquela escada de novo Bom dia Então você não dormiu na cama de cima, Caio? Não O Teddy estava com muito medo Então nós ficamos aqui embaixo Caiu esqueceu seus brinquedos Eu sou o primeiro Ui! Vovó? Vovó! Olá! Não tem ninguém, pai Espere, deixe-me ver Eu quero apertar, papai Olá, meus queridos Oi, papai Tchau, Caio Divirtam-se Papai tinha algumas coisas pra fazer Caio ia ficar ali até ele voltar Tchau, papai Vovó Vovó Vovó, eu tenho um brinquedo novo Um peão Ele roda no chão, faz barulho e acende a luz Você trouxe ele? Trouxe Tá na minha mochila Ah, não Caio não acreditou Seu pai tinha ido embora com seus brinquedos Ele ficou muito chateado Queria muito mostrar para o seu avô como rodava o peão Mas você pode me mostrar seu brinquedo quando seu pai voltar? Vamos, vamos ver o que a sua avó está fazendo Caio, que bom ver você Oi, vovó Bem, eu vou deixar vocês dois Eu vou até o mercado e volto antes mesmo que vocês percebam Oi Eu acabei de ver que o Caio esqueceu a mochila do carro Ótimo, muito obrigado Alô? Olá, que bela surpresa O que foi, Caio? Você adora mexer no jardim? O papai foi embora com o meu peão Ele roda e faz muito barulho Me parece um ótimo brinquedo Mas quem sabe conseguimos achar uma outra coisa para nos divertir Não Eu quero brincar com o meu peão Isso é mesmo uma pena Porque eu acho que encontrei uma coisa O que é isso? Uma batata E eu aposto que podemos nos divertir com uma batata Tanto quanto com um brinquedo Foi bom eu ter conversado com você Até logo Espera Eu acho que eu tinha uma coisa para fazer O que era mesmo? Ah, é claro Eu tenho que ir até o mercado O vovô tinha se esquecido da mochila do Caio E Caio também Pois ele estava começando a se divertir Olha, vovó Eu achei outra Você pode me dar a batata, por favor? Eu quero cortar É melhor eu cortar a batata E você pode pegar o papel Veja isso Uma pegada É exatamente isso que vamos fazer com esses pedaços de batata Vamos fazer carimbos É uma árvore Isso mesmo E o que é o seu? É um ovo Ei, vocês dois Estão se divertindo? Estamos sim Você trouxe ovos? Estamos sim Vamos ver Pão Leite Não tem mais nada aqui Não, nada de ovos Aqui tem um ovo, vovô Veja isso É um ovo mesmo Bom, é melhor eu voltar no mercado Para comprar os ovos que a sua avó quer Eu posso ir? Eu posso levar o meu desenho Para a gente não esquecer É uma ótima ideia Olha, vovô Tem um dinossauro na caixa Você acha que tem um dinossauro de verdade dentro? Não Só tem cereal Você deve ter razão Agora vamos ver O que é que nós viemos mesmo comprar aqui? Ovos Isso mesmo Acha que podemos achar onde estão os ovos? Por aqui Ei, espere por mim Olha, vovô Aqui tem batatas Não vamos comprar batatas hoje Esse aqui, vovô Eu costumo levar aqueles ali Oh, você precisa tomar cuidado com os ovos, Caio Por quê? Porque eles são muito fáceis de quebrar Assim? Exatamente Olha, vovô Olha, vovô Eu carreguei os ovos até aqui E não quebrei nenhum Caio aprendeu que os ovos são muito frágeis E eu mostrei para o vovô Onde eles ficam no mercado O desenho de Caio veio mesmo a calhar Estou fazendo uma sopa de legumes E não é qualquer sopa É a melhor sopa de legumes de todo mundo Olhe para tudo isso Veja, até parecem dois olhos E esse aqui é um nariz Olha, é um bigode Uau, veja isso Posso pegar o nariz para colocar na sopa? Papai Você foi embora com meus brinquedos Mas eu dei a mochila para o seu avô Oh, meu querido Caio Eu acho que eu me esqueci da sua mochila Ai, me desculpe Ora, veja só Os brinquedos estavam aqui o tempo todo Mas mesmo assim nos divertimos Papai, eu fui no mercado com o vovô Deve ter sido divertido Olha, papai Tome, Caio Quer me mostrar seu brinquedo? Não Eu quero ir para casa mostrar para a mamãe meus desenhos Batatas? Eu usei a batata para desenhar Eu colhi no jardim E aí a vovó cortou na metade E nós usamos para fazer uns desenhos bem bonitos E foi assim que Caio descobriu Que existem muitas formas de se divertir Até mesmo sem brinquedos Gente nova no pedaço Vamos, Caio Mamãe está nos esperando para o almoço Caio não sabia Mas o terreno baldio estava para se transformar em algo novo Olha, papai Eu quero levar isso para a mamãe É uma grande ideia, Caio Ela vai adorar Olha, mamãe É para você Caio encontrou num terreno baldio No final da rua Obrigada, Caio É linda O Sr. Hinkle disse que o terreno foi vendido E que vão começar a construir amanhã É mesmo? Você sabe o que isso significa, Caio? Tratores Nós vamos até lá vê-los em ação Opa! Quando a gente vai ver os tratores? Nós iremos depois do almoço ver se eles estão lá, está bem? Os tratores vão construir uma casa nova, Caio Vamos ter novos vizinhos Que trator grande! Caio adorou ver os tratores escavando o terreno Ele não via a hora de voltar para o local da construção de novo Bibi! Cuidado! Estou dando o ré! Venha, Caio! Nós vamos ao parque! Venha! Nós podemos passar pelos tratores, mamãe? Eu não vejo por que não Nós estivemos lá a semana toda Conforme os dias passavam, havia mais coisas para ver Tratores, caminhões de cimento Pedreiros martelando por todo lado Que Caio esquecia de seus novos vizinhos Até o dia em que ele viu a nova família se mudando Mamãe, os novos vizinhos estão se mudando Eu vi alguém na janela Será que o novo menino vai querer brincar comigo no parque, mamãe? Que menino novo, Caio? O garoto da janela da casa nova Eu não sabia que eles tinham um menino Eu acho que devíamos conhecer nossos novos vizinhos Oi, viemos aqui dar as boas-vindas do bairro para vocês Eu trouxe este doce Ah, é muito gentil de sua parte Eu acho que os meninos estão lá atrás Eles vão adorar conhecer você Caio estava muito animado para conhecer um novo amigo Mas quando ele viu o garoto, de repente ele ficou meio tímido Oi, eu vi você passeando com a sua mãe Eu sou o Jeffrey Qual é o seu nome? Caio Você consegue jogar assim, Caio? Ei, Jeffrey Você não tem permissão para fazer isso Eu estou avisando Mãe! Esse é meu irmão gêmeo, Jason Ele é um chato de galocha Olha, mamãe Eu tenho dois novos amigos Jeffrey, vamos no balanço? Eu sou o Jason O Jeffrey está lá Ah, desculpe Tudo bem A gente está acostumado Vamos Um dia na escola Caio, pode vir aqui um minuto? Eu já estou indo, papai Caio estava esperando por uma coisa e ele não queria sair da janela aquela hora Agora, por favor O que é, papai? Quero que guarde os seus brinquedos para que eu possa aspirar o seu quarto Quanto mais cedo ele terminasse de limpar, mais cedo ele voltaria para a janela Caio estava esperando o ônibus da escola chegar Ele não via a hora de crescer o bastante para poder ir na escola Oi, Sarah Caio! Eu tenho mais uma coisa para você fazer Caio! Você está aí? Estou indo Caio já tinha andado no ônibus da escola uma vez Mas ele mal podia esperar para andar todos os dias Eu gostaria de poder ir para a escola Para a sorte dele, no final do dia ele ia ter a sua chance Oi, Sarah! Oi, Caio! Caio, a minha classe vai ter o dia do irmão e da irmã na escola E já que eu não tenho nenhum dos dois Você gostaria de ir à escola com a Sarah? Claro! Isso parece uma ótima ideia No dia seguinte, Caio e sua mãe estavam se preparando para o primeiro dia na escola de Caio Eu acho que pegamos tudo Canetas, papel, lanche Nós esquecemos isso Eu tenho que levar meu dinossauro para a escola Acho que você não vai precisar do seu dinossauro, querido Você vai ter tanta coisa para fazer na escola Que ele vai se sentir sozinho na mochila Tá bom! A escola é grande! Caio achou que a escola era muito grande E ele ficou com medo de se perder Vamos, Caio! É o sinal! Nós temos que entrar agora! Tchau, Caio! Eu venho buscá-lo depois do almoço Tenha um bom dia de escola! Caio estava começando a sentir medo de entrar na escola Você quer segurar na minha mão? Você vai ver, Caio A escola é muito divertida Caio estava feliz porque ele estava na escola com Sarah Ele se sentiu como um garoto crescido Caio nunca tinha visto uma sala de aula Ele achou um lugar bem legal Põe a sua mochila aqui A gente pode jogar bola na sala de aula? Nós não podemos brincar de bola dentro da escola Onde é que está todo mundo? Estão no ginásio para uma reunião Venha! Nós temos que ir E o que é uma reunião? É quando o diretor conversa com a gente Você vai ver O que é ginásio? Vamos, Sarah! Vem brincar! Caio! Não podemos brincar agora O diretor vai começar a falar Nós temos que nos sentar e escutar Caio não imaginava que houvesse tantas regras na escola Ele não queria se sentar Ele queria continuar brincando Nós vamos brincar mais tarde, tá bom? Onde nós sentamos? No chão Desse jeito Agora temos que ficar bem quietos e escutar, tá bom? Um bom dia para todos e bem-vindos Hoje é um dia muito especial E nós temos muitos visitantes dentro de nós Nossa, Sarah! Para aqueles de vocês que estão aqui Mas Sarah, eu preciso vir no banheiro Eu digo a vocês que hoje será um dia muito especial Divertido, com muita ação Muita ação Depois de ter ido ao banheiro e a reunião ter acabado Caio e Sarah voltaram para a sala de aula Você está com sorte Hoje é um dia especial Normalmente a gente tem que escrever no quadro Quando a professora a manda Bom, o que foi isso? É o sinal do recreio Eu gosto da sua escola, Sarah Eu também Mas eu gostaria de poder brincar mais tempo aqui fora Caio não entendia porque Sarah queria mais tempo para brincar Ele adorava ficar na sala Quando nós vamos começar a ler e a escrever? Acho que você não vai aprender todo um dia só Vamos fazer um monte de coisas divertidas Vamos! O recreio acabou! Já acabou, Sarah? Caio achou que o sinal tocava muito na escola Ele adorava pintar e ficou feliz por saber que na escola também pintavam Eu vou fazer um desenho da sua escola Não se esqueça que um dia desses essa também vai ser sua escola O que você trouxe de lanche, Caio? Um sanduíche, cenouras, uma maçã e um pouco de pudim de chocolate O que você trouxe, Sarah? Frango frito, queijo, aipo e um biscoito Você quer trocar? Eu gosto de trocar lanche Eu não posso fazer isso em casa Talvez eu coma a sobremesa primeiro Caio adorou ficar na escola com Sarah Ele não podia trocar lanches com ninguém em casa E então, como foi na escola? Eu desenhei no quadro negro e também troquei meu lanche com a Sarah É mesmo? Parece que foi divertido Mas eu não aprendi a escrever Isso porque você ainda é muito jovem Não cresça muito rápido, tá bom? Caio mal podia esperar para crescer e ir à escola todos os dias Embora Caio ainda não estivesse pronto para a escola Já estava pronto para uma coisa Tirar uma soneca A cozinha de Caio A mãe de Caio estava preparando uma refeição especial Para convidados do jantar daquela noite Ah, troca! Isso não está querendo cozinhar O que você está fazendo? Eu estou fazendo jantar para os convidados dessa noite Eu também quero cozinhar, mamãe Mas eu quero ajudar você Caio, espere um pouquinho, tá bom? Afaste-se, isso está quente Eu posso fazer isso, mamãe? Deixa? Bom, vamos ver no que você pode me ajudar Que tal você lavar a alface enquanto eu termino isso? Oba! Caio estava feliz por ajudar sua mãe a cozinhar Queria mostrar a ela que já era um garoto crescido Olha, mamãe, eu estou lavando a alface Por que você não solta as folhas? Assim você pode secá-las Pronto, isso vai facilitar Agora gire que a alface vai secar E como está indo o suflê? Está quase pronto Eu estou cozinhando Eu estou vendo, filho? Caio, por que você não vai brincar lá fora com a Rose e deixa a mamãe terminar de cozinhar? Prontinho, Rose Fique aqui e brinque um pouquinho Está bem? Tudo bem, Caio? O que você está fazendo? Eu estava ajudando a mamãe a cozinhar Mas agora eu tenho que brincar aqui fora Eu adoro cozinhar Vamos inventar alguma receita? Tá bom Vamos fazer pizza de lama Pizza de lama? Bom, nós precisamos encontrar os ingredientes certos Vamos ver Essa pizza precisa de um pouco de queijo E pimentões Nós podemos rezar pedras como pimentões Isso, está tudo pronto Eu também Não, Rose O jantar ainda não está pronto Isso mesmo Precisamos fazer a salada Podemos usar folhas Agora temos que lavar alface Pronto, vamos lavar Essa sopa vai ficar muito boa Gilbert, sai já daí Isso está quente Gilbert 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 Ai Sara, olha Isso pode ser a sobremesa Olha, mamãe Fizemos um bolo de sobremesa Parece delicioso Muito obrigada E nós também trouxemos flores Elas são lindas Eu tenho um bom lugar para elas Eles chegaram Estou indo A aventura marinha de Caio Acorda aqui, Gilbert Olha a minha pipa Olha a minha pipa Hoje eu vou ao parque Empinar minha pipa Caio Caio O que está fazendo? Mamãe, vai se vestir Você disse que nós vamos empinar minha pipa hoje Você se lembra? Eu acho que não vamos poder ir, Caio Estão anunciando chuva durante todo o dia O dia todo? Caio ficou muito desapontado Ele estava louco para experimentar sua nova pipa no parque O que foi? Agora eu não tenho nada para fazer Você pode brincar com a Rose Mas eu não quero brincar com a Rose Ei, eu tenho uma ideia Que tal você trazer um amigo aqui? O Léo Alô? Eu posso falar com o Léo, por favor? Obrigado Tchau Ele não está lá Caio estava desanimado Ele não tinha ninguém para brincar e nada para fazer Anime-se Com um pouquinho de imaginação Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa para fazer Eu não estou vendo a Rose Onde ela está? Caio Escondeu Ei Esse desenho é meu Caio Ela só estava dando uma olhada Pirata O desenho de pirata e a mamãe mexendo com os lençóis Lhe deu uma ideia do que ele podia fazer Tá bom, Rose Você pode ficar com ele Já encontrou alguma coisa para fazer? Aham Que estranho Eu poderia jurar que tinha uma... Caio Caio estava construindo seu próprio barco pirata Ele pensou que seria divertido fingir que era o capitão de seu próprio navio Ei Gilbert, você estragou meu navio Eu também Rose Não É meu Rose, solta O que está acontecendo aqui? Eu vou dar um jeito nisso agora mesmo Mas eu estava brincando primeiro Vocês podem brincar na sala se brincarem sem brigar, tá bom? Rose Rose, esse jogo é meu Ei Ei Olha, Rose Eu sou um peixe nadando no mar Caio estava se divertindo Brincando com Rose Ele gostava do fato de sempre fazê-la vir Espera Rose Eu sei onde eu posso conseguir um peixe Olha, tem um peixe na água Peixe Ah não, Gilbert é um tubarão e ele quer comer o peixe Gilbert Agora estamos a salvo, mas temos que construir um barco Peixe gato É melhor eu nadar até a praia e pegar umas coisas pro nosso barco Barco, barco Caio, o que está fazendo? Eu estou no mar Eu e a Rose vamos construir um barco Porque o Gilbert é um tubarão Eu não estou vendo nenhum tubarão por aqui Ele deve estar escondido Tome, que tal usar isto para encontrá-lo? Caio estava se divertindo muito brincando de piratas Agora ele tinha tudo preparado para construir seu navio pirata com Rose Rose, você está na água Vamos construir um barco Pronto, agora temos que tomar cuidado com os tubarões Olha, Rose, é uma ilha Será que tem piratas nela? Pirata? Bom, talvez os piratas tenham levado o Gilbert Eu estou vendo pirata Papai! Se esconde depressa, rápido, ele vai pegar a gente Eu sou o pirata destemido Veja, um barco abandonado Eu acho que vou subir a porta Eu me rendo Você me pegou Muito bem, senhor pirata Onde está o Gilbert? Eu não sei Pessoal, hora do almoço Podemos fazer um piquenique no meu barco? Eu acho que o seu barco é pequeno demais, Caio Caio já sabia o que fazer Se seu barco era muito pequeno, ele tinha que fazer o maior Mamãe! Podemos usar a toalha de piquenique? Gilbert! Achei você! Tudo bem Eu acho que o dia chuvoso é um bom motivo para um piquenique em casa Pronto, fica aí, Gilbert É de atum Então, em um dia de chuva que começou sem nada para fazer Caio e sua família tiveram um delicioso piquenique na beira do mar Então, em um dia de chuva que começou sem nada para fazer Então, em um dia de chuva que começou sem nada para fazer Então, em um dia de chuva que começou sem nada para fazer